Estão ouvindo, gente? Agora sim. Agora sim. Alguém falou, né? Alguém falou, acho que foi a Patrícia Rodrigues que falou agora. Isso, a Patrícia, Franca da Rocha. Agora estou ouvindo bem. Então, tá bom. Eu acho que está naquela caixa lá. Não está nessa. Eu acho que a gente pode começar pontualmente às nove. Não sei se todos concordam. Já tem bastante gente. Até porque a gente vai dar oportunidade de ter essa mesma conversa no período da tarde, né? A gente marcou dois horários exatamente para poder... Acho que está naquela ponta ali. Para poder todo mundo participar. A gente está gravando essa discussão. e a gente resolveu gravar porque algumas pessoas provavelmente não vão poder participar nem no período da manhã, nem no período da tarde. E também porque talvez, como o grupo é diferente, as discussões da tarde sejam diferentes das discussões da manhã. Então, acho que é interessante que a gente deixe os dois períodos gravados. Depois a gente vê como é que vai disponibilizar. A Maria Elisa vai entrar? Eu espero. Não? Então tá. Eu vou começar, então. Estou aqui eu, Milva, Joselita e a Neide gravados. Estão aqui na sala. Aguerta aí à distância. A Cida, não sei se já entrou. Você entrou, Cida? A Cida estava em uma outra reunião. Eu não sei se ela conseguiu entrar já. Dá um tchauzinho lá, Jô. Dá um tchauzinho, Neide. Agora dá para ver vocês. Então, a gente vai fazer uma apresentação muito breve, que é como se fosse um resumo voltado à prática do SINC, tá? E depois a gente vai abrir para vocês, para discutir as dúvidas de vocês. A gente conversou que era interessante que as pessoas estivessem ou já mexendo no SINC, ou realizado o EAD sobre o SINC, para a gente transformar isso aqui não num momento de capacitação, mas exatamente para tirar dúvidas, porque essa é uma ferramenta que está sendo usada ali desde 2013, né? Então, tem praticamente 10 anos. Então, a gente acredita que a maioria das pessoas já passou por diversas situações e a gente está aqui mais para resolver essas situações, tá? Eu vou começar aqui. Eu vou compartilhar a minha tela. Quando você compartilha, gente, aproveita para perguntar. Obrigado bastante. Aproveita a presença da Nilva e da Simone, que mais um SINC aqui no estado. Ambas têm muita experiência, estão fazendo consultoria, discutem muito junto com o Ministério, atualizações, problemas. E, sim, é um momento que fica a cada dia mais importante dentro das unidades, com os programas também, para a gente se alinhando, acertando as metas e impulsionando a resposta à infecção da epidemia, né? Então, aproveitem bem esse momento, esse momento precioso. eu vou abrir a apresentação, acho que vai dar certo. Vocês estão vendo a apresentação? Alguém poderia confirmar para mim se vocês estão vendo? Sim, dá para ver a apresentação. Vocês estão vendo o modo tela cheia? Sim. Sim. Tá, então tá. Então, bem, para quem não estava lá no fórum de dirigentes, né? A gente trouxe isso aqui mais para relembrar, né? A questão do contínuo do cuidado. Então, mostrando para vocês que a gente tem diversas etapas do cuidado, onde a gente imagina que essas pessoas circulem, as pessoas vendo com HIV circulem, né? Então, diagnosticam, precisam ser vinculadas, iniciar a terapia antirretroviral, e estarem retidas e aderentes à TAV para alcançar o objetivo final da terapia antirretroviral e do nosso cuidado, que é a supressão viral, tá? Isso é impulsionado pelas equipes multiprofissionais dos serviços. No entanto, a despeito de todos os nossos investimentos aí, a gente sabe que pessoas escapam desse contínuo do cuidado e acabam caindo em algumas lacunas, né? Que a gente trouxe algumas aqui, né? Então, pessoas podem se apresentar tardiamente para o cuidado, com o CD4 bastante baixo, podem demorar para iniciar o tratamento, então entrarem no gap de tratamento, não estarem aderentes à terapia, entrarem em falha virológica ou interromperem o tratamento, o EO, o seguimento, né? Então, a ideia do SINC, o SINC não é o monitoramento em si, né? O SINC é a ferramenta que vai ajudar as pessoas dos serviços especializados para realizar o monitoramento dessas pessoas que acabam caindo nessas lacunas do cuidado, né? Então, ele prevê, através dos seus relatórios, a identificação nominal de pessoas que estão perdidas em algumas dessas lacunas e que precisam ser abordadas pelas nossas equipes. Então, em última instância, ele acaba guiando alguns processos de trabalho dentro do SAI que vão qualificar o serviço, né? Então, por isso que o SINC é tratado como uma ferramenta importante para ser utilizado dentro do programa de qualificação do SAI, tá? Uma vez identificadas essas pessoas, a gente parte em busca, inicialmente, de entender o que está acontecendo com elas, né? Então, entender se elas estão vivas, se elas estão com alguma questão específica, onde que elas foram transferidas, se elas mudaram de país, e a gente tem uma série de fontes de dados para realizar essas pesquisas. A gente trata tudo isso EAD, eu não vou me ater a essa questão específica, mas o importante é que, uma vez que a gente tenha esses relatórios de pessoas perdidas nas lacunas, o mais importante é a gente fazer alguma coisa por elas, né? Não é só identificar, é a gente ter alguma coisa diferente a oferecer. Então, a gente tem um trabalho que é um trabalho um pouco mais duro, operacional, de buscar pessoas na Receita Federal para ver se foram óbito ou não, mas a gente tem um trabalho que é um pouco mais delicado, complicado e qualificado, que é trabalhar as equipes para reduzir essas lacunas, né? Então, buscar pessoas em interrupção de tratamento e trazê-los de volta ao serviço, iniciar a tarde de quem não está tratando, então, isso vai depender da atuação de toda a equipe, né? Indo direto para a ferramenta aqui agora, né? A gente tem um passo inicial, que é um passo de solicitação de acesso ao SINC, o SINC pode ser acessado pelos gestores dos serviços, o SUS, né? E por todos os técnicos envolvidos no monitoramento clínico das pessoas vendo com HIV reais, né? Que estão dentro dos sites. A gente colocou aqui técnicos porque a gente tem acesso nominal a essas listas, isso é uma coisa muito delicada, né? Nesses tempos aí de lei geral de proteção de dados, a gente tem acesso nominal com dados identificados com nome, telefone, endereço, diagnóstico, CPF de todas essas pessoas. Então, alguém se responsabiliza por esse acesso, né? Então, normalmente é quem tem um login e essa pessoa responde dentro do serviço e responde para os seus conselhos, né? Então, a gente coloca aqui a questão dos técnicos, inclusive uma coisa que a gente vem discutindo com o Ministério, porque a gente percebe algumas pessoas que não são da área técnica solicitando login. Então, se o Ministério definir que vai dar login também para a equipe administrativa dos serviços, alguém vai ter que responder por eles, porque essas pessoas não estão ligadas ao conselho, né? Então, a gente tem discutido isso com eles, mas por enquanto a gente tem oferecido esse acesso às pessoas que são técnicas, tá? Do grupo técnico. Então, a gente aqui dentro do... da coordenação estadual, libera do estado de São Paulo, a coordenação municipal libera dos serviços ligados à rede municipal do município de São Paulo. E uma coisa importante desse processo de acesso ao SINC, de solicitação de login que a gente coloca, é que a gente tem que tomar muito cuidado para solicitar o acesso a todos os serviços aos quais a gente precisa identificar. Por exemplo, se eu estou trabalhando dentro do SAI de Limeira, em Limeira tem outros serviços identificados pelo SINC como havendo pessoas dentro dos relatórios. Não adianta eu pedir só para o SAI, eu tenho que pedir para todos os outros serviços. Por quê? Porque essas pessoas, às vezes, estão alocadas em locais diferentes do que do meu SAI, né? As pessoas podem ter realizado o primeiro exame dele, por exemplo, dentro de um hospital. E aí ele vai ser identificado como instituição solicitante hospital de Limeira, né? Então, isso é uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas abrem os relatórios e falam assim, eu abri o meu relatório e não tem ninguém, eu não estou achando ninguém. Ou eu estou vendo três pessoas no GAP e eu sei que tem dez pessoas no GAP de tratamento. Por quê? Porque provavelmente você solicitou acesso a apenas uma instituição onde os seus pacientes não desceram. Tem alguém com o microfone aberto. Porque onde o cara se movia a mão? Meu Deus. Porque até o parâmetro está todo mundo e vai dar uma ideia. Não tem dois. É Daniela, Daniela. Não tem nada para parar. Eu não sei se você vai escolher. É, eu vou fechar. O mouse está perdido. O mouse está perdido. Enquanto a Simone está procurando aqui, só para um adendo a isso que ela estava falando. Para entender essa questão de ter várias unidades que aparecem para você olhar, a gente precisa entender qual é a base do cinto. Tudo nele começa a partir do CICEL. E o CICEL relaciona as unidades como instituição solicitante. Então, se você tem várias unidades dentro do seu princípio que solicitam, carga viral em CD4. Ou, se a sua unidade tem identificação com mais de um nome, todos eles vão aparecer para você como instituição solicitante e podem ter pessoas penduradas em relatórios. Desde que você solicite acesso a todos eles. Sim. Por isso, você precisa solicitar o acesso a todos. Então, acho que a gente passou por uma situação como essa, trouxe um município que, de novo, estava enxergando os seus pacientes, os seus usuários. E, na verdade, os usuários estavam vinculados a uma outra instituição. Então, isso é muito importante. Isso é um problema que a gente não consegue resolver aqui. Vamos lembrar aqui que o CICEL é um sistema do Ministério da Saúde. Então, essa questão da unificação dos pacientes em um cadastro só dependeria de um ajuste dentro do próprio Ministério da Saúde para poder fazer um depar, identificar que o serviço hoje identificado como SAI Tapetininga, no passado, era chamado de, sei lá, Centro de Saúde 2 de Tapetininga. Então, a gente não tem nenhum nível de governabilidade sobre esse ponto. Então, nossa sugestão é, entre, na hora que vocês clicarem em município, vai aparecer todas as instituições onde o SINC enxerga pacientes daquele município. Solicitem a todos. Bem, então, aqui é só para mostrar para vocês aqui no canto superior direito, quem tem mais do que uma instituição vinculada ao seu cadastro, ele vai aparecer aqui listado dessas instituições, e o primeiro ponto que você faz é escolher qual instituição que você quer olhar na hora que você vai buscar os seus relatórios ali no canto esquerdo, de gap de tratamento, de carga viral, de abandono, e assim por diante. Então, por exemplo, aqui, eu, no meu login, eu tenho acesso ao município de Copaulo, ao serviço, centros de referência, treinamento, e ao programa estadual de DSTAS de São Paulo, onde está todo mundo vinculado ali, né? Então, isso é os pontos iniciais, tá? E aí, então, a Miróvia falando como é que funciona o SINC, né? Então, o SINC parte da identificação de pares perfeitos entre bases do Ministério da Saúde que relacionam pessoas vivendo com HIV. As principais delas são o CICEL, que vai trazer lá todos os resultados de exames realizados na rede pública, e o CICLON, que traz todas as dispensas de articulações para as pessoas vivendo com HIV, né? Então, ele procura uma pessoa lá no CICEL, ele olha para alguns dados, que são os dados graves para ele procurar um parque feito no outro sistema, e aí, quais são esses dados-chave? São o nome da pessoa, a sua data de nascimento, o nome da mãe e a cidade de nascimento, né? Além disso, eles falam, falaram em 2018, que eles iam utilizar o CPF como campo-chave também. O que a gente tem percebido é que provavelmente essa lógica de busca por CPF não está acontecendo, porque a gente tem visto pessoas com CPF igual no CICEL e no CICLON, que não estão sendo identificadas ainda como para o parque perfeito, né? Então, a princípio, a gente tem trabalhado com os dados de identificação da pessoa que não o CPF, tá? E aí, ele vai olhar no CICLON e vai procurar pessoas que têm exatamente os mesmos dados de identificação, mesmo nome, mesmo caso de nascimento, nome da mãe e cidade de nascimento. Se ele acha isso aqui tudo idêntico, ele vai falar, ok, isso aqui é o parque perfeito. Então, ele vai começar a olhar. Essa pessoa que está no CICEL fazendo exame, como é que está a situação dela no CICLON? Ela iniciou tarde, sim ou não? Ela está com a última carga viral, desculpa, ela está pegando medicamento regularmente? Sim ou não? Pessoa que está pegando medicamento regularmente, a carga viral dela está detectável? Sim ou não? Então, ela vai olhando esses pares perfeitos. Só que em algumas situações podem haver algumas divergências. Por exemplo, Maria da Silva Souza, aí do outro lado do CICLON, a Maria da Silva Souza está identificada como Maria Silva Souza. Para o SINC, esse não é o parque perfeito. Então, ele vai falar que o lado direito aqui não é a mesma pessoa do lado esquerdo. Ele não vai conseguir fazer essa associação. Qual é a outra condição aqui? A data de nascimento está incorreta. A farmácia na hora de digitar o 01 sem que ele recolocou 11. Ele não vai identificar como parque perfeito. nome da mãe, Elza Silva, não vai identificar. Aqui, o Elza da Silva Souza, porque em um cadastro estava o nome da mãe de casado, no outro estava o nome da mãe de solteiro. Não vai identificar. Cidade de nascimento, às vezes mudou uma letrinha ali, na Itapeva, é muito próximo à Itapevia, ali dentro da listagem. Se relacionou errado, ele não vai identificar. E, às vezes, é uma situação muito sutil. às vezes é um espaço. Aqui faltou o dar. Seria Maria, espaço, espaço, da Silva Souza. Do outro lado, é só Maria, espaço, Maria, espaço, da, espaço, Silva, espaço, Souza. Se você põe dois espaços ao invés de um espaço só, ele não identifica como parque perfeito. Então, é um problema, é uma situação que requer atenção de quem está realizando o cadastro. A gente tem uma situação bastante complicada, porque o cadastro no Cicel é realizado pelo laboratório executor dos exames e que usa como base a solicitação de exame. Então, o médico vai fazer a primeira solicitação de exame, ele preenche o formulário do Cicel. Dali para frente, o laboratório vai ficar sempre utilizando aquele cadastro. Então, se você errou o cadastro no Cicel numa primeira vez, vai ficar complicado, porque para fazer essa correção, é só o laboratório que consegue realizar essa correção. O ciclone, a gente ainda tem uma vantagem que o paciente está diretamente com o dispensador o tempo inteiro. Então, se houver alguma mudança de nome, alguma alteração que a gente precise realizar e que possa ser realizada pelo ciclone, a gente tem a facilidade de fazer essa correção através do ciclone. Então, a gente lida com duplicidades entre os bancos, entre Cicel e Ciclone e às vezes a gente tem duplicidades dentro do próprio banco, dentro do banco de cadastro do Cicel e dentro do banco de cadastro do Ciclone. Vocês devem já ter, para quem já está trabalhando, devem ter visto que às vezes a gente tem cinco cadastros da pessoa no Cicel e quatro cadastros da mesma pessoa no Ciclone. algumas vezes eles são parecidos, às vezes eles são bem divergentes. O fato é que quanto mais duplicidade a gente tiver entre os bancos, mais difícil é. Então, por exemplo, esse caso aqui. A gente tem uma pessoa no Cicel que o último exame realizado dele em um cadastro foi no dia 1º de março de 2021 com a carga viral de 45 mil cópias. Aí a gente tem uma pessoa nu também no Cicel com a pequena divergência aí, com o último exame com a carga viral de 83 cópias. E no Ciclone a gente tem essa pessoa aqui com os dados idênticos ao primeiro cadastro, que é aquele cadastro da esquerda. O que vai acontecer nessa situação? Eu vou ter essa vinculação com o primeiro caso. Então, essa pessoa aqui que o último exame dela foi realizado ali do lado direito, ele vai ser identificado como gap de tratamento pelo cadastro da direita. Então, essa pessoa vai ter um cadastro, vai aparecer no Ciclone como gap de tratamento e vai aparecer no outro cadastro como carga viral detectável. Então, mesmo que o lado direito aqui, ele tivesse a última carga viral indetectável, ele estaria aparecendo com carga viral detectável. Então, esse é o problema. Fala, Cida. As perguntas que você vai ter no... no final, acho melhor para o final, porque às vezes a gente agrupa e faz uma coisa só. Então, uma outra situação aqui, eu tenho a Cia Maria da Silva Souza, 1º de abril de 1972, de Elza da Silva, e eu tenho Maria Silva Souza aqui, com a última dispensa de 1º de junho de 2023. Só que ela está, originalmente, o ciclone dela, Maria da Silva Souza, tem uma dispensa de 1º de março de 2021. Então, ela tem um cadastro no Cicel e dois no ciclone. A princípio, o cadastro mais novo dela é esse aqui da direita, onde ela está ativamente buscando medicamento. Só que, com essa pessoa aqui, ela vai ser vinculada com o cadastro da esquerda, onde ela está com Maria da Silva Souza. Como ela está pegando ativamente pelo da direita e o cadastro da esquerda, foi concluído do 1º de março de 2021 para fins de 2021, ela vai ser identificada como uma interrupção de tratamento, um botão de tratamento. Então, isso mostra que também as duplicidades entre os bancos do ciclone são problemáticas. gente, alguém abre o microfone de novo. Você poderia, por favor, Daniela, fechar o microfone? A gente está, eu tentei fechar aqui para a galera toda, mas eu não consegui. deixa eu ver se eu consigo. Tá, então, beleza. Bem, então, esses aqui são os módulos, né, de tratamento, onde ele vai identificar pessoas que realizaram o exame no sistema público de saúde, então foram localizados no CICEL, mas não foram encontradas um par perfeito no ciclone, então, provavelmente, essa pessoa não está em TARV. A gente tem o módulo de carga viral detectável que vai listar as pessoas em TARV há mais de seis meses no mesmo tempo, que a última carga viral é detectável. As pessoas em interrupção de tratamento, que são as pessoas com atraso de dispensa prolongada, então, que estão em atraso há mais de 90 dias, 100 dias a partir da data prevista da próxima dispensa, as restantes com carga viral detectável, as pessoas que estão em gap de tratamento de infecção latente da doença, ou seja, iniciaram o tratamento e não foram notificadas, ou sequer iniciaram o tratamento e aparentemente tem indicação. porque às vezes a gente faz o microfone. o microfone... o microfone... o microfone... Eu tô tentando pegar aqui... Vocês fecharem ou a gente não para, porque eu tô precisando parar aqui pra poder buscar isso. Vou deixar todo mundo com o microfone... São João da Boa Vista também com o microfone aberto. Então, voltando, eu parei no tratamento da ILTB, né? Então, o módulo de ILTB do SINC, ele olha tanto para pessoas que estão tratando e não foram notificadas e pessoas que não... que aparentemente tem critério de tratamento pelo... tem indicação de tratamento pelo critério CD4 menor que 350, porque ele olha, vamos lembrar lá, ele olha para o CICEL, ele não consegue ver outros critérios, ele olha o critério objetivo que é resultado de exame e que não foram nem notificadas e nem tratadas, né? Tem também os dois módulos mais recentes, que é o módulo de AIDS avançada que lista as pessoas que têm o último exame dos últimos seis meses com CD4 menor que 200 e uma abinha lá para indicação de pessoas que tinham indicação de vacina contra a M-POPF. de acordo com os critérios estabelecidos pelo Ministério, né? Esse módulo, a gente não tem mais vacina e ele provavelmente vai ser retirado de lá da ferramenta, tá? Bem, o gap de tratamento, né? A gente não vai falar sobre todos eles, a gente só vai mostrar para vocês por que que as pessoas são listadas lá, né? Então, qual é o critério do SINC para colocar uma pessoa listada dentro do relatório de pessoas em gap de tratamento? Então, ele vai buscar no CICEL pessoas menores de 24 meses que tenham pelo menos duas cargas virais acima de 5 mil cópias ou pessoas acima de 24 meses que tenham pelo menos uma carga viral detectada acima de 50 cópias e vai procurar no ciclone se essas pessoas estão retirando o TARV ou não. Se ela não encontrar, ele vai listar como uma pessoa em gap de tratamento, tá? Existem outros relatórios que são relatórios nesse caso aqui do gap um relatório que consolida todo o trabalho realizado pelo serviço e existe uma última aba aí que é a aba de monitoramento dentro do gap de tratamento que é onde você vai ter acesso a uma área para estabelecer uma situação para cada caso que foi listado lá no relatório nominal e que na verdade é o resultado da investigação que você fez com relação àquele caso, tá? Então, todas as pessoas que foram listadas no relatório nominal a gente vai fazer uma busca dessas pessoas vai entender o que está acontecendo com elas vai obviamente propor uma ação e vai mostrar para o ministério lá o que está acontecendo com aquelas pessoas, né? Então, isso aqui é um campo de busca eu não vou detalhar porque eu acho que isso é o EAD que dá conta, tá? De vocês entenderem como é que é realizada essa busca mas a gente vai falar de uma forma mais específica sobre cada uma das situações para vocês entenderem que provavelmente a maior parte da dúvida das dúvidas que vocês têm dizem respeito a essas situações que vocês vão encontrar quando vocês identificam pessoas em gap de tratamento Bem, uma primeira situação é você ter uma pessoa lá como criança exposta você fala assim olha bolas você falou para mim que a carga viral tem que estar detectável como é que eu vou encontrar uma criança exposta dentro desse relatório do SINC se essa pessoa não tem carga viral detectável Bem, o SINC que no começo ele trabalhava com exames realizados na verdade era até CD4 que era nem carga viral dentro da dentro e que foram lançados o resultado foi lançado dentro do CICEL né então por isso outras situações que não pessoas vivendo com HIV mas pessoas que estavam em investigação de diagnóstica acabaram sendo listadas lá então a gente tem lá nessa situação investigação de criança exposta paciente HIV negativo são duas das situações que a gente pode listar até recentemente a gente percebeu que apesar de eles terem desvinculado da realização de exame de carga de CD4 e terem vinculado a realização de exame de carga viral estava aparecendo né então a gente via lá pessoas em prep pessoas que tinham gestantes que estavam fazendo uma uma investigação sorológica para ter uma definição de por outro fluxograma que não sorologia mas sim pela carga viral para definição se eram positivas ou negativas na gestação acabaram entrando e aí a gente notificou e eles fizeram um ajuste muito provavelmente essas pessoas não vão mais aparecer dentro do relatório tá mas se surgir o que a gente vai fazer a gente vai lá dentro da ferramenta de monitoramento e vai monitorar essas pessoas como HIV negativas as crianças expostas como crianças expostas as demais como HIV negativo né além disso a gente vai encontrar pessoas em abandono né qual são essas situações que a gente pode ver é pessoas que foram localizadas no Cicel e não foram localizadas no Ciclon mas na verdade elas estavam sim já pegaram já haviam pego o medicamento pelo menos uma vez no Ciclon e não estavam aparecendo né lembrando pra vocês que gap de tratamento é pra quem nunca iniciou o TARV se a pessoa iniciou uma vez pegou uma dispensa lá em 2019 e depois nunca mais ela apareceu inclusive no Ciclonto que o Ciclonto mostra no histórico a partir de 2011 a gente vai colocá-la que ela é um abandono de tratamento né ela acabou sendo listada aí ou porque ela iniciou e abandonou muito lá pra trás antes do período que tá sendo utilizado pelo SINC pra identificar pra identificar uma pessoa em uso de TARV ou porque ela pegou ela iniciou o tratamento mas essa dispensa não foi registrada no Ciclonto isso às vezes acontece algumas vezes as pessoas estão internadas em uso de TARV na internação as pessoas estão pegando medicamento através de um protocolo de pesquisa ou estão comprando medicamento ainda tem gente que compra né e depois acabam não sendo essa dispensa acaba não estando dentro do Ciclonto né então todo mundo que pegou medicamento e por algum momento abandonou na sequência não importa a via por onde ele tenha adquirido esse medicamento você vai monitorar ele como pacientinho abandono então não é um gap tá uma outra situação que a gente misturou aqui são pessoas que iniciaram o tratamento fora né iniciaram o tratamento em outros países por exemplo e vieram pra cá já em uso de TARV né mas em um momento apareceu essa pessoa no Ciclonto uma outra questão são pessoas que foram a óbito né e aí não importa se elas estão se elas estão em gap de tratamento ou não a princípio a gente deveria monitorar como óbito pra que essa essa informação fosse retroalimentada em algum ponto dentro do Ministério da Saúde pra entender que essa pessoa morreu o que acontece é que isso não se não é retroalimentado no momento né toda a informação que a gente coloca no monitoramento ela não migra pra nenhuma tela de cadastro do Ministério da Saúde ela fica congelada por outro lado a gente sabe que a pessoa foi a óbito então no segundo momento que a gente for fazer uma busca de uma lista nominal de pessoas em gap de tratamento essa pessoa vai ser uma pessoa que saiu do gap de tratamento né pra gente ela não é mais um gap então eu não vou relacionar todas as pessoas que já foram a óbito quem tiver monitorado como tendo ido a óbito quem foi abandono quem era uma carga viral um HIV negativo quem era uma criança exposta eu não preciso mais olhar porque são situações definitivas tá uma outra questão são pessoas que já estão em tratamento então são pessoas que vão aparecer lá como tango em gap mas na verdade não são gap porque que isso pode acontecer o relatório do SINC os relatórios do SINC tirando de carga viral digestante que ele é atualizado diariamente todos os demais relatórios eles são atualizados mensalmente então logo no comecinho da primeira semana do mês eles fazem novamente o encruzamento da base do Cicel com Ciclon e geram os relatórios luminais tá então muitas vezes eu tô pegando uma pessoa que tava no relatório do gap de tratamento no metade do mês no dia 15 de agosto e essa pessoa iniciou o tratamento no dia 13 só que o relatório do SINC foi gerado no dia 13 pessoal tem alguém com microfone poderia por gentileza desligar o microfone então essa pessoa iniciou a terapia antirrativiral depois que o relatório foi gerado então você vai monitorar como a pessoa já estando já estando em tratamento outras situações são as situações da duplicidade então a pessoa tem dois cadastros no Cicel um cadastro ela é encontrada num par perfeito lá no Ciclon e o outro cadastro não foi encontrado num par perfeito só que a gente sabe que aquela pessoa que era Maria da Silva em um é Maria Silva no outro então eu posso ir dentro do SINC e monitorar essa pessoa como já estando em tratamento isso ajuda pro serviço isso ajuda pros indicadores isso não resolve o problema o que vai resolver o problema é você ir lá na base de dados e fazer uma unificação daquele cadastro então eu tenho que corrigir esse cadastro então eu vou lá faço e deixo o Cicel idêntico ao Ciclon e a partir desse momento todas as vezes que tiver o cruzamento o próprio Ministério da Saúde pode entender que aqui o cadastro do Cicel é idêntico ao cadastro do Ciclon e vai conseguir entender que aquela pessoa já iniciou terapia antirretroviral isso é muito importante a gente dizer porque senão a gente fica o tempo inteiro retornando por situações que a gente já resolveu então além da gente ter a nossa a limpeza dentro das nossas planilhas internas dentro do serviço é importante que a gente busque também deixar as bases de cadastro do Ministério da Saúde mais limpas possíveis essa unificação não está a cargo do serviço o que o serviço faz é fazer usar de tudo para deixar que todos os dados cadastrais do Cicel e de todos os cadastros que aquela pessoa tiver no Cicel sejam idênticos aos dados cadastrais do Ciclon e de todos os cadastros que aquela pessoa tiver no Ciclon mas a unificação quem faz em última instância é o Ministério da Saúde a Joseta está lembrando aqui para não inativar cadastro a gente percebeu que em vários locais as pessoas vinham quando identificavam o problema sem solução eles iam lá e inativavam o cadastro inativavam o cadastro de pessoas que estavam regular falavam essa aqui é uma duplicidade eu vou inativar na verdade isso é ruim porque você primeiro você não deixa de ter o cadastro ativo para realizar o relacionamento e sem contar que aquela pessoa deixa de estar na tua mira porque o cadastro inativo não é utilizado para nenhuma situação então você não pode inativar o que você vai fazer e pode ir provisoriamente o histórico a não ser que você reative aquele cadastro no futuro então a gente só vai inativar cadastro de pessoas que tenham condições para serem inativados quais são eles são as mudanças de país as dispensas realizadas de modo indevido que aparece lá cadastrou uma pessoa de prévio como hrv positiva aí você pode como cadastro devido você pode inativar isso então quando você dentro da própria tela de cadastro quando você clica em inativar ele te busca um motivo para você justificar então lá vão estar listadas as possibilidades mas quando você tem duplicidade você nunca inativa o que você vai fazer é tentar unificar os cadastros e pedir para que o Ministério da Saúde unifique as dispensas de medicamento no cadastro do ciclone e os resultados de exame no cadastro do cicel todas essas situações que a gente listou aqui são situações que uma vez monitorada aquela pessoa vai sair do gap de tratamento então quando você vai fazer o cálculo de um indicador ou quando você vai realizar uma nova busca você pode excluir essas situações dentro do seu relatório porque são situações que tiram a pessoa do gap de tratamento não eram gap verdadeiros ou não eram sequer pessoas HIV positivas as outras situações que a gente vai listar aqui são situações que são gap de tratamento verdadeiros e aí a gente vai mostrar para vocês quais são uma delas que você tem a possibilidade de monitorar são pessoas que não são acompanhadas nessa unidade nessa situação aqui é importante a gente dizer que são pessoas que nunca foram acompanhadas nessa unidade quais são elas por exemplo a pessoa é da rede privada e aí ela perdeu o convênio dela e ela continua fazendo exame ela quer continuar fazendo exame ela fez um exame aqui dentro do CRT ela vai aparecer se ela não iniciou TAB como sendo um gap do CRT porque ela fez exame aqui só que ela nunca acompanhou aqui então eu vou monitorar como uma paciente que não acompanha nessa unidade isso é diferente de um campo que está um pouco mais embaixo mas eu já vou falar que é do paciente transferido o paciente transferido era a pessoa que fazia acompanhamento no meu serviço foi embora para outro serviço e provavelmente não realizou exame naquele outro serviço ou porque não chegou de verdade ou porque chegou lá mas ainda não realizou o exame lá então nesse caso esse paciente vai ser monitorado como paciente transferido o outro ponto é o paciente não localizado que é o paciente que lá para trás nos momentos em que a pessoa apresentou um termo de consentimento para a busca daqueles a pessoa falou assim não, eu não quero de maneira alguma ser localizada eu não quero ir para trás de mim essa pessoa é monitorada como paciente não localizado desculpa contrário paciente não permite contato paciente não localizado é aquela pessoa que a gente buscou 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 para resolver a situação do gap de tratamento iniciar a tarde dela e a gente não encontra ela em lugar nenhum ela não foi localizada como óbito nem como abandono não está tomando terapia antirato viral não foi transferida acompanhava no meu serviço e eu não consigo localizar ela então esse aqui é o paciente não localizado tem outras situações em que apesar da gente localizar o paciente e ofertar a tarde ele não quer tomar o medicamento então nesses casos a gente vai monitorar a pessoa como recusa de tratamento e tem outras situações em que o próprio médico não prescreveu a terapia antirretroviral então nessa situação quando a gente faz o monitoramento e escreve que o médico não prescreveu ele vai abrir um campo acessório para você colocar lá o conselho do médico o nome do médico e o motivo pelo qual o médico optou por não iniciar a terapia antirretroviral dessa pessoa eu acho que talvez a gente possa tirar dúvida por bloco pode ser eu acho que talvez fique mais simples porque a gente teve a questão do abandono desculpa do cadastro e a questão do gap de tratamento até agora então se vocês quiserem algumas vezes já não sei se você permanece a dúvida a Tibaia falou que a maioria dos cadastros errados que tem nesse céu eu fiz o ciclônio ela consegue arrumar bacana acho que só vale entrar que não pode inativar o cadastro eu acho e vocês tentarem fazer contato com o laboratório executor solicitando por exemplo se essa pessoa tiver dois cadastros do cicel para que esses dois sejam idênticos se não tiverem os dois você pega todos os dados que você colocou no teu cadastro do ciclônio e pede para ele copiar esses dados no cadastro do cicel dele tá porque aí o passo o papo pode falar é que às vezes o cicel é feito num outro município que é o polo de região que faz para vários municípios mas aí ele pode grampiar fazer essa interface mas tem que fazer se não vai continuar eu trabalho num município pequeno chamado Itapevi que faz exames no Adolfo Lutz de São Paulo o que eu faço é grampiar uma folha com os dados corretos de cadastro naquele cadastro no próximo pedido de exame daquele paciente e falar por gentileza corrigir o cadastro e aí eu deixo exatamente o que está no ciclone isso resolve essa questão isso não vai resolver a duplicidade intra banco então se essa pessoa tiver dois cadastros do céu ele vai ter dois cadastros idênticos mas já é uma ajuda já resolve uma parte da questão Ana Batistela pergunta como faz para corrigir o cinto reconhecer como pai perfeito precisa ter aqueles dados que eu falei no começo como dados idênticos nome próprio data de nascimento nome de mãe e cidade de nascimento e nunca esqueçam de colocar CPF porque a gente tem a expectativa de que algum dia o CPF seja utilizado para o relacionamento entre as bases agora é importante que assim se houver cadastro duplicado mesmo que você corrija e deixe tudo idêntico ainda assim é preciso pedir para o ministério fazer a unificação só o fato de deixar idêntico não vai resolver o problema tá alguém aqui disse que pediu uma senha de SINC via e-mail e não teve retorno o que ela pode fazer a senha do SINC nunca é via e-mail o SINC a solicitação de cadastro a gente fala no EAD também a solicitação de cadastro é realizada pela própria plataforma do SINC você vai abrir o http www.sintc.aits.gov.br no lado esquerdo tem um como é que é como tá escrito acho que deixa eu ler aqui acho que saiba mais não acho que é saiba mais deixa eu ver tô voltando aqui vocês tão vendo a tela ainda tão né a gente tirou eu acho que é um saiba mais é no tanto esquerdo da tela em cima de uma uma tarja azul você vai clicar lá e vai ter todo o passo a passo de solicitação você clica dentro de um ponto lá ele vai mostrar como é que você faz a solicitação dentro da própria plataforma então não é por e-mail os e-mails que a gente tem recebido de solicitação de acesso ao SINC por e-mail a gente tem dado toda essa instrução para fazer isso via via plataforma então se vocês não receberam procurem dentro da caixa de mensagem de vocês para ver se a instrução não está lá mas todo caso é via plataforma a Priscila está dizendo se não seria interessante o SINC trabalhar com o CPF ou até mesmo ficar com os seus é eles já desde 2018 que eles disseram que eles assumiriam o CPF existe o problema do CPF que é porque o Ciclon até pouco tempo atrás o CPF não era obrigatório ele continua não inviabilizando nenhuma dispensa ele alerta que a pessoa está com o CPF pendente mas ele não inviabiliza então existe um contingente grande de pessoas no SINC no Ciclon ainda sem CPF cadastrado então acho que por isso talvez eles acabaram não utilizando optaram por não utilizar isso como uma chave para relacionamento mas a nossa solicitação para eles é que uma vez que tenha o ideal é que seja utilizado que busque as outras questões apenas para quando não tivesse o CPF a Raquel do site do vendedor ela não está conseguindo gerar com a medida que sim do que é ela só gera em branco tem duas possibilidades ou as pessoas estão relacionadas estão associadas a uma outra instituição dentro do teu município ou é uma falha dentro do próprio sistema manda para a gente por favor a gente vai deixar no final aqui o nosso nosso e-mail manda para a gente qual é o teu município que a gente vai investigar isso com o ministério para ver o que está acontecendo tá se é primeiro a gente olha na nossa base para ver se essas pessoas aparecem na base do programa do gap do do programa estadual se elas estiverem no programa estadual é um problema mais de solicitação do login você solicitar para outra instituição senão a gente vai ter que ler no ministério a Bede do Cedic de Piracicata está perguntando como é que solicita a correção do ministério das duplicidades então a princípio através do e-mail por exemplo se é no ciclone você vai colocar a duplicidade dentro do banco é o próprio serviço que vai fazer então por exemplo ciclone eu tenho dois cadastros no ciclone eu a farmácia no caso vai manter os dois cadastros cadastros idênticos aí você vai mandar para o ciclone arroba aids.gov.br uma solicitação para eles unificarem as dispensas então vocês já deixaram os cadastros de dentro do ciclone idênticos eles vão deixar todas as dispensas em um cadastro só então eu tinha dois agora vai virar um só desde o início até o final Cicel é o laboratório que unifica os cadastros a gente não consegue fazer essa unificação então eu vou pedir para o laboratório deixar os cadastros daquela pessoa idênticos e aí eu vou mandar uma mensagem para o cicel arroba aids.gov.br falando olha todas as dispensas dessa fulana aqui todos os exames perdão devem estar todos dentro de uma relação só dentro de um cadastro único então é sempre isso você dentro da farmácia faz a unificação do ciclone o laboratório faz a unificação dos cadastros do Cicel e aí depois a unificação das dispensas do ciclone dos resultados do exame no Cicel é o Ministério da Saúde que faz muito bem Carol Maricorã pergunta como é que pode excluir os casos do relatório do GEP das pessoas que já estão em tarde você não exclui ninguém você só monitora Raquel você vai monitorar como pessoa em tarde e aí no relatório seguinte do mês seguinte quando você monitorou já vai aparecer que aquela pessoa já está em tarde então você não precisa excluir uma coisa importante gente uma vez que a pessoa entrou na lista de GEP de tratamento ela não vai ser excluída o que ela vai ter é uma situação monitorada que diz que ela não está mais em GEP de tratamento se você não quiser por exemplo ver essas situações você na hora de gerar o relatório pede só os pendentes de análise e as situações que permanecem no GEP por isso que a gente acabou listando aqui quais são as situações que saem do GEP e quais são as situações que permanecem no GEP então essa primeira tabela aqui são situações que uma vez que você monitorou essa pessoa não é um GEP de tratamento então na próxima solicitação do relatório nominal você pode não incluir essas situações porque você já monitorou tá por outro lado essas outras situações aqui apesar de já terem sido monitoradas você já identificou as pessoas nessa condição essas pessoas a princípio são pessoas que não iniciaram tarde então elas continuam sendo o GEP então toda vez você vai ter que gerar porque você tem que lembrar de retornar e buscar uma saída para essa pessoa tá eu vou estar toda uma travada mas eu acho que eu consigo ler a mensagem toda a Priscila sai tá com uma dúvida caso o cadastro duplo seja um na minha unidade e outro na unidade de Itapevi como por exemplo o paciente retira pelo site de Itapevi e não mais pelo site de Barueri quem deve pedir a unificação após deixar os cadastros idênticos quando fui treinada pela Ana Paula Ló ela lá nos orientou a pedir para a unidade a qual o paciente retira regularmente para fazer a unificação essa informação ainda procede? essa é uma das saídas mas a outra saída é você transferir o paciente aquele cadastro para você e você mesmo fazer a unificação tá essa é uma situação que dá para fazer não tem uma regra determinada de quem faz isso né é um acordo que você faz junto ao outro serviço o programa de ESPA também está com problema do login as expectativas não conseguem um relatório isso já era banco acho que manda e-mail manda e-mail para a gente todas as situações que vocês não estão enxergando pessoas ali e vocês sabem que existem pessoas ali vocês mandam para a gente que a gente vai investigar primeiro aqui para ver se é um problema relacionado a solicitação de login para a hierarquia correta senão a gente vai para o ministério dar um retorno é a Mariana Garrotti pergunta se o programa estadual não pode solicitar que os laboratórios façam essa unificação e solicitação ao ministério da saúde é assim a gente até poderia a gente pode conversar com a rede de laboratórios orientando o que está ocorrendo esse movimento do monitoramento clínico que a gente tem o problema aí das duplicidades de cadastro e que a gente precisaria contar com a colaboração deles para fazer a unificação para deixar os cadastros idênticos mas com os laboratórios a gente só chega até aí porque quem está frente a frente com o paciente sabe quais são os dados corretos quer dizer os dados que precisa pegar para enviar para o laboratório são os serviços e quem identifica a duplicidade também é um serviço o serviço que identifica a duplicidade sabe qual é o cadastro que está correto é o serviço que por enquanto essa é o serviço essa atividade de identificar e tentar entrar em contato com o laboratório bom dia dúvidas sobre duplicidade de cadastro no CICEL orientação no curso foi que a correção das duplicidades deve ser solicitada pelo e-mail arroba cicel arroba mas eu obtive resposta após solicitar após solicitar solicitar a unificação que não era possível unificar não é possível unificar cadastro do paciente duplicado no ponto de dados quando for possível efetuar a unificação todos os laboratórios executores CD4 e deve virar ser analisados esse e-mail você encaminhou para CICEL ou encaminhou para o por favor se você tiver esse e-mail encaminhe para a gente porque essa orientação de unificação de cadastro veio do próprio ministério para nós então se alguém lá está fazendo diferente a gente vai ter que reconversar no ministério e repactuar isso é só lembrando por favor encaminhe esse e-mail só lembrando que pode ter acontecido uma situação uma vez eu fiz uma solicitação de unificação de CICEL em nome de um outro município e quando o ministério foi ver os dois cadastros de CICEL não estavam idênticos então ele falou a gente não vai unificar porque esse este cadastro de CICEL é diferente do outro cadastro de CICEL então eu preciso que vocês primeiro unifiquem para depois fazer idêntico para depois fazer a unificação então lembre sempre que primeiro tem que fazer essa deixar idêntico os dois cadastros dentro da mesma base tudo bem Tiverá é importante mandar um e-mail para cá para a gente ficar sabendo e poder agir melhor talvez tenha dado procedimento por algum problema técnico a plataforma foi atualizada as plataformas foram atualizadas enfim ou as vezes algumas pessoas lá mudam enfim só uma coisa eu estou um pouco preocupada com o tempo que a gente está com uma hora aqui já e a gente ainda tem alguns vários módulos para passar minimamente a gente tem que trabalhar agora carga viral detentável abandono e LTB o e-mail a gente já colocou já colocou mimva mimva e-mail e s-reli arruma CRT bem então a carga viral detectável ela traz ela só tem um relatório lá que é o relatório nominal diferente do gap você não monitora você não estabelece uma situação dando retorno da tua investigação para o Ministério da Saúde então todo o monitoramento que você faz Sobre uma carga viral detectável, você vai estabelecer uma situação dentro da tua própria planilha, né? Então, de novo, a gente não vai falar como trabalhar, porque isso a gente coloca no EAD, mas todas as planilhas que são geradas e que não podem ser, e que o monitoramento não está dentro do próprio SINC, a gente orienta que esse controle seja feito dentro do próprio serviço, tá? Então, quando a gente gera um relatório nominal de carga viral detectável, ele vai listar todas as pessoas que têm o resultado de carga viral coletado depois de seis meses do início do último esquema de retroviral e essa pessoa tem um valor, essa carga viral tem um valor maior ou igual a 50 cópias por MR, tá? Isso é muito importante falar, porque tem vários vieses com relação a isso. Um deles é que a gente gostaria que todas as pessoas com carga viral detectável, independente do tempo de início do esquema, fossem listadas, né? Porque são pessoas que têm que estar sob nossa mira, né? Às vezes, a mudança de um antirretroviral para o outro é uma mudança sutil, e às vezes é até uma simplificação de esquema, que deixa a pessoa até mais suscetível ainda a permanecer sem supressão viral. Então, apesar da gente não conseguir isso, é bom a gente ter a ideia de que a gente não tá trabalhando com o todo de pessoas que têm carga viral detectável e estão em uso de TARG, é só um pedaço, é a pontinha do iceberg, né? Então, essas pessoas, elas precisam ser vigiadas, porque essas pessoas estão suscetíveis aí à evolução clínica e à resistência viral, né? Existe um relatório de carga viral detectável, que é um relatório específico para gestante, né? Que é esse relatório que fica ali no canto esquerdo, embaixo da aba de gestante, e esse relatório, a diferença dele é que ele vai listar todas as gestantes que tiveram a situação gestante assinalada no formulário CICEL ou no formulário CICLON nos últimos 300 dias, e que o último resultado de carga viral dessa pessoa é maior ou igual a 70 cópias. Esse relatório, ele é diário, ele é atualizado diariamente, existe um porém dele. Algumas vezes as pessoas vieram para mim e falam assim, poxa vida, só que eu estou fazendo, eu estou acompanhando uma gestante que é carga viral de 40 mil e ela não está aparecendo no relatório. Por quê? Porque a pessoa está imprimindo aquela, aquele, a solicitação do exame e não está sinalizando lá que a mulher é gestante. Se eu sinalizo que a mulher é gestante, ela vai aparecer no relatório nominal de carga viral, nesse de cima, mas não vai aparecer no relatório nominal de gestante, tá? Então, essa sinalização da situação gestante no formulário de solicitação de exames ou no formulário de dispensação de antietro viral, ela é imprescindível para que essa gestante apareça nesse relatório, tá? Independente daqui do relatório de carga viral que a gente estiver utilizando, a gente vai ter as mesmas situações que a gente pode encontrar, né? A primeira delas é aquela pessoa estar com a carga viral indetectável, né? Então, isso acontece muitas vezes por conta da duplicidade de cadastros dentro do CICEL. Então, essa pessoa tinha o CICEL, que é a última carga viral lançada naquele cadastro, era detectável e aí dentro do próprio laboratório foi duplicado um cadastro, tem um outro cadastro e esse último cadastro a pessoa está com carga viral já indetectável, tá? A outra situação é a pessoa ter feito um exame depois que você gerou aquele relatório e esse novo exame a pessoa já está com carga viral indetectável, tá? Então, essas são duas situações que estão resolvidas. Uma outra situação são pessoas que têm cargas virais muito baixas, a gente chama de blip, né? Blip são cargas virais menores do que 500 cópias, alguns locais colocam menores que 200, e que essa carga viral é uma carga viral transitória, pode ter sido uma reativação imune por uma infecção, por uma realização de vacina, e o importante dessa questão é que essa carga viral, ela precisa indetectar no futuro. Então, quando você tem uma situação que parece um blip, você tem que manter essa pessoa sob vigilância, porque a próxima carga viral dela tem que ser indetectável. Uma outra situação é a gente ter uma pessoa, nesse relatório de carga viral detectável, e aquela pessoa já ter sido vista, e já ter sido tomada uma ação, seja ela uma solicitação de genotipagem, que é a situação em cima que eu coloquei, ou uma troca de esquema, baseada em genotipagem ou de modo empírico, né? Qualquer uma das situações, são situações que a gente precisa manter a pessoa em vigilância, né? Eu vou falar novamente aqui, porque parece que é chover no molhado, mas não é, quando a gente trata esses relatórios, a gente tem que pensar que a gente está buscando, em última instância, a solução da lacuna, a solução do problema, né? Então, não é só monitorar, não é prestar conta para você mesmo, ou para alguém, de que você viu aquela situação uma vez, mas é de resolver um contexto que está facilitando aquela pessoa a se manter ou entrar dentro de uma lacuna de tratamento, tá? Essa pessoa que estava com carga viral detectável, pode ter sido, pode ter ido a óbito, essa é a situação importante, vamos lembrar que essas pessoas já estão em uso de TAB, ela só é listada no relatório de carga viral detectável, se ela já iniciou o tratamento. Então, nessa condição, eu tenho a possibilidade de sinalizar o óbito dessa pessoa dentro do cadastro do ciclone. Então, eu entro no ciclone, a farmácia entra, abre lá a parte de cadastro e vai fazer o lançamento do óbito daquela pessoa. Então, no próximo relatório, como são excluídos os óbitos, aquela pessoa não deve aparecer, tá? Tem outras situações de pessoas que não são acompanhadas na unidade, que não foram localizadas ou foram transferidas, né? Para os casos que não são acompanhados na unidade e que foram transferidas, é importante a gente tentar se relacionar com esses locais onde essas pessoas foram destinadas para poder resolver a questão da carga viral detectável, né? E tem uma outra situação, que são pessoas que foram transferidas para outro país, né? Então, a pessoa tinha, às vezes, de fato, o último resultado de exame de carga viral dela detectável, o último exame realizado aqui nesse céu, só que ela foi embora para Portugal, para a Espanha, e eu não sei mais qual é a carga viral daquela pessoa, né? Então, nesse caso, é importante a gente ir lá no cadastro do ciclone e fazer a inativação daquele cadastro, sinalizando que a pessoa mudou de país, tá? Com relação à carga viral detectável, vocês têm alguma dúvida, gente? Não surgiu nada. Não surgiu nada? É. Eu acho que a grande questão da carga viral detectável que acaba surgindo é o fato de não poder ser monitorado dentro do próprio sistema, dentro do próprio SINC, né? Então, esse monitoramento acaba ficando dentro da sua própria planilha Excel, né? Você precisa ter a organização de criar uma coluna, listar, sinalizar uma condição para cada uma daquelas pessoas, uma situação para cada uma daquelas pessoas, e sempre que você tem um relatório novo, você perceber se é dentro daquele relatório novo, você já tem uma situação em que a pessoa, de fato, não é mais uma carga viral detectável, né? Lembrando que essas são situações muito específicas, como, por exemplo, óbito, porque todas as demais, a pessoa pode não ser uma carga viral detectável no passado, porque o último exame dela é indetectável, mas agora tem uma carga viral nova detectável. Então, tirando o óbito, todo o restante você vai ter que olhar novamente, tá? E as duplicidades de cadastro a gente vai ter que corrigir. Então, acho que a carga viral é isso, né? Eu queria reforçar uma coisa que você falou, que monitoramento é para a ação, né? E entrando aí, a ação é chamar o usuário, investigar, forçar a visão e o seu resultado de antipagem. A gente tem muitas sensações de antipagem, o seu amedipagem, né? A tendência é o médico trocar o medicamento de sessão de antipagem, e mais pra frente, às vezes, dá problema, né? Então, era importante isso. Gente, só um segundinho. A Bíblia vai precisar sair aqui para resolver outro problema. Outro problema, não, que vocês não são problema sério. E aí, daqui a pouco, ela retorna, mas a Joselita está aqui comigo, tá bom? Bem, o outro ponto, que é a interrupção de tratamento, que no SINC ainda está com um abandono de tratamento, é o ponto que, para a gente, é o mais nevrálgico, né? A gente sabe que a grande questão, o grande nó do contínuo do cuidado é essas pessoas se manterem retidas ao seguimento e ao tratamento, né? É um tratamento de longo prazo, né? Para a defecção pelo HIV, a gente não dá um fim daquele processo de tomar medicamento diariamente. Então, é muito comum as pessoas entrarem e aguardam onde está, né? Então, a gente tem lá um contingente de mais de 20 mil pessoas que, aparentemente, estão em interrupção de tratamento no Estado. Essa é uma das prioridades nossas para lidar dentro dos próximos anos, porque a gente precisa entender o que está acontecendo, né? e trabalhar para tentar melhorar essa questão, diminuir o número de pessoas que entram em abandono, em interrupção de tratamento e ter estratégias efetivas para trazer de volta as pessoas para o contínuo do cuidado, tá? Bem, assim como o relatório de carga viral, o relatório de abandono de tratamento no SINC, ele é apenas um relatório nominal. Então, ele vai listar pessoas que estão em interrupção de tratamento. Para vocês, que acho que na sua maioria são serviço, né? Esse relatório, ele é gerado por instituição solicitante. O que significa isso? Uma pessoa que retira medicamento na UDM de Sorocaba, mas que faz exame na UDM de Guaratiguetá, ela vai ser listada na UDM de Guaratiguetá. Então, ele sempre olha a pessoa no local onde ele faz exame, onde ele fez o último exame dele. Às vezes nem é... A pessoa, às vezes, começou a fazer exame na rede privada, mas ele olha o último exame no CICEL e vai procurar essa pessoa no ciclone, em todos os ciclones, ciclone da vida inteira, né? Eu vou falar logo isso, porque isso, obviamente, traz problemas, traz questões para a gente, né? Existia no passado, e existe ainda, um outro relatório, que é o relatório puro DM, né? Esse relatório, ele tem problemas, ele está até, por enquanto, ele estava inativo, a última vez que eu vi. É um relatório que lista as pessoas pelo local onde elas fizeram o exame, né? Desculpa, onde elas retiraram o medicamento. Locais como o CRT, por exemplo, que tem 40% das pessoas que retiram medicamento da rede privada, a gente tinha uma sujeira absurda nesse relatório puro DM. Então, apesar do relatório por instituição solicitante ter falhas, vai ter algumas pessoas ali que não são suas, ou que já foram e não são mais, ou que nunca foram suas, só passaram ali para coletar o exame, é, por incrível que pareça, ainda é o relatório mais consistente que existe, né? Então, é esse relatório que a gente tem utilizado, né? O relatório por UDM, ele é disponibilizado apenas para as coordenações estaduais e municipal também, né, Joselita? Mas o relatório por instituição solicitante é disponibilizado para todo mundo. Então, ele vai lá pegar todo mundo da instituição solicitante Sai de Marília, vai ver todo mundo que fez exame ali no Sai de Marília, e vai buscar essa pessoa pegando medicamento em qualquer local do país, tá? Se essa pessoa está em atraso de dispensa de medicamento acima de 100 dias, ele vai listar aquela pessoa como uma pessoa em abandono de tratamento, em interrupção de tratamento, tá? Então, isso aqui eu já falei, tá? E aí, quais são as situações que a gente vai encontrar? De novo, duplicidade de cadastro, né? Algumas vezes, aquela pessoa que realizou o exame lá em Marília tem dois cadastros no ciclone. Um cadastro dele, ele começou lá em 2011, foi até 2015 e abandonou, abandonou não, trocou, né? Fez um outro cadastro no ciclone e, a partir de 2015, ele está pegando o medicamento através de um outro cadastro. E aí, essa pessoa vai ter um par perfeito ali identificado no ciclone e aquele primeiro cadastro não está identificado com ninguém, não está relacionado com ninguém. Então, aquilo ali é uma duplicidade de cadastro. Essa é a situação das mais frequentes que tem. Eu vou falar o número só para vocês terem uma ideia aqui. Do CRT, a gente tem, no último relatório nosso, 1.100 pessoas por instituição solicitante em interrupção de tráfego. Eu achei de cara, assim, uma batida de olho rápido, 150 pessoas nessa condição, tá? A outra condição são pessoas que foram a óbito e que o ciclone não conseguiu identificar como tendo ido a óbito, né? Porque ele busca o cadastro de óbito dentro do próprio ciclone. Ele não faz cruzamento com sim, com nada mais. Ele vai procurar dentro das bases cadastrais que ele tem e a única base cadastral que lança o óbito é o ciclone. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha também um processo de trabalho que, em última instância, as pessoas que foram identificadas a óbito sejam investigadas, né? Fala só seu óbito. Puxar a sardinha aqui para a definição de óbito. E também esse óbito seja sinalizado dentro do ciclone, tá? Isso é muito importante. De novo, vou trazer aqui para a gente. Eu encontrei agora, nos últimos 1.100, 96 pessoas no CRT que tinham ido a óbito e não estavam... O ciclone não estava enxergando porque esse óbito não estava registrado no ciclone, tá? Outra situação, são situações mais... de fato, são abandonos, né? Então, aqui, no caso, um paciente não localizado, um paciente que está em abandono, mas não permite contato, um paciente que foi transferido aqui dentro do nosso próprio país. Então, ele passou na última consulta e falou, olha, eu estou indo embora de Marília, eu estou indo morar em São José dos Campos agora, né? Só que ele nunca chegou em São José dos Campos e não está pegando a tarde, né? A última dispensa de tarde foi dentro de Marília. Então, esse paciente é uma transferência dentro do Brasil. A pessoa pode também ter sido transferida para outro país, né? E aí, se eu não inativei o cadastro por mudança de país no ciclone, ele vai continuar aparecendo como um abandono de tratamento do último local onde ele realizou o exame. E a gente deixou aqui separado uma situação de privado de liberdade, mas porque a gente utilizou, no ano passado para realizar esse EAD, era uma lista de condições que tinham sido listadas em outro projeto nosso, em que a gente identificava essas pessoas como de uma forma separada, pensando que essas ações poderiam ser diferentes, tá? É importante disso tudo. Algumas situações a gente resolve, são situações objetivas, o paciente morreu, o paciente foi para outro país. Mas a grande maioria dessas situações são pessoas que, de fato, estão perdidas, elas não estão sendo localizadas. E uma coisa muito importante de dizer é que quanto mais a gente demora ir atrás das pessoas, menor é a probabilidade da gente localizar essas pessoas, tá? Ou quando localizar, localizar a pessoa tendo ido a óbito. Então, a gente tem que ter um processo de trabalho bem desenhado para que essas pessoas sejam mais rapidamente possíveis localizadas. O Ciclom tem um relatório de atraso de dispensa, em que você pode definir qual é o limite de tempo de atraso de dispensa que você quer listar as pessoas. Então, eu posso listar pessoas que têm um dia de atraso de dispensa, dois dias, dez, trinta, qualquer coisa menos do que cem do que o próprio SINC dá, né? Então, isso é uma ajuda, né? Eu acho que o Ministério tem um projeto de dentro do próprio SINC colocar extratos de atraso de dispensa, ou pessoas com atraso de até trinta, entre trinta e sessenta, sessenta e noventa, e acima de noventa, para poder qualificar um pouco, inclusive, os processos de trabalho, né? Porque as ações, muitas vezes, também são diferentes, né? As pessoas que estão a menos tempo atrasadas na dispensa, são pessoas que estão mais próximas da gente e que é mais fácil a gente localizar, tá? E as condições, as situações, às vezes, também são muito pontuais, tá? Outras questões que podem aparecer ali são pessoas que estão... Espera lá, espera aí. Isso aqui, né? Para a humanidade. Isso aqui são mais as condições que a gente vai sinalizar dentro do abandono, né? Então, eu posso ter uma pessoa que está com o abandono de tratamento e eu vou inativar com o cadastro devido. Pessoas que não são acompanhadas na unidade, pessoas em recusa de tratamento. Então, às vezes, a pessoa está em abandono de tratamento, mas ela não está em abandono de segmento, ela está próxima da gente. Só que ela não quer voltar a tomar cargo e uma decisão dela. Eu vou continuar seguindo aquela pessoa, mas eu vou sinalizar dentro da minha planilha interna do serviço que aquela pessoa recusa o tratamento. Isso mostra que a gente minimamente conseguiu localizar aquela pessoa, né? Pessoas que foram localizadas e estão em processo de acolhimento para a realização de consulta médica. Pessoas que já realizaram consulta médica, mas ainda não iniciaram a TARV, reiniciaram a TARV. E pessoas que fizeram a consulta médica ou não, reiniciaram, tiveram a primeira dispensa de TARV, mas essa pessoa precisa continuar seguindo. Por quê? Porque é muito comum a pessoa ser convocada, reiniciar a TARV, pegar a primeira vez e, na sequência, abandonar o tratamento de novo. Isso não é desprezível. Isso é um número muito grande. A gente tem que lembrar que ninguém, nesse momento da vida, que a gente tem medicamentos bons, medicamentos eficazes, serviços bem estruturados, ninguém abandona o tratamento à toa. As pessoas têm condições outras que favorecem esse abandono de tratamento. A maioria das vezes, condições ligadas às vulnerabilidades individuais e sociais dela. Então, o fato da gente conseguir que essa pessoa tenha uma primeira dispensa, isso não garante que a situação está resolvida. A gente tem que continuar seguindo aquela pessoa. Pessoas que tiveram abandono no passado são pessoas que partem à frente, já tem um risco muito acrescido para o novo abandono de seguimento. Tá bom? Então, assim, o relatório de carga viral e de abandono, eles têm a mesma lógica. Então, eles não são monitorados dentro do sistema, eles são monitorados dentro das suas próprias planilhas locais. E, então, isso é uma situação que deve ser resolvida ao longo do tempo. O Ministério tem ideia de colocar esse monitoramento dentro do próprio sistema. Vocês têm alguma dúvida com relação ao abandono de tratamento, a interrupção de tratamento? Não. O GERP acaba dando mais margem porque tem a questão do monitoramento. Então, de alguma forma, ele puxa as questões, as situações que acontecem. E por isso que eu falei que a gente ia começar a falar, porque a grande maioria das questões relacionadas ao SINC dizem respeito ao cadastro também. Isso a gente percebeu. A primeira vez que a gente foi trabalhar o SINC aqui dentro do CRT, a Joselita lembra disso. Do GERP, a gente tinha pelo menos 80% que não era GERP, porque era problema de cadastro. Agora, como a gente já limpou muito isso, a gente tem menos. Então, agora o nosso GERP, nossas pendências de análise, são quatro casos por mês, cinco casos, que são pessoas que, se a gente demorar para monitorar, eles até saem, porque o paciente é visto muito rapidamente. Normalmente, as equipes fazem a primeira consulta em menos de 15 dias. Então, a tarde é iniciada muito rapidamente. Então, é isso. Agora, eu vou entrar na parte mais complicada de todos, que é o relatório de LTB. Para vocês entenderem, o SINC começou dentro do momento que foi o momento de oferta de terapia de cativiral para todos, da política de tratamento para todos. Então, o foco dele era muito iniciar tratamento. Iniciar tratamento. Então, ele começou pelo GERP de tratamento. Então, ele começou do jeito mais abrangente possível, com relatório nominal, relatório consolidado, tela para monitoramento, de uma forma muito completa. Depois, veio o relatório de carga viral detectável, que não é um grande problema no nosso país. A gente sabe que quem está em CARV é a grande maioria das pessoas que estão retidas ao serviço, que estão em tratamento, estão com carga viral indetectável. E aí, ele surgiu como relatório que, basicamente, ele sinaliza as pessoas que a última carga viral está detectável. Depois, surgiu o relatório de abandono, porque já se tinha esse diagnóstico de que as pessoas... O grande nó da cascata do cuidado nosso é a retenção do serviço. E o relatório de LTB foi um relatório que surgiu via programa de tuberculose, não o programa de HIV. Então, ele surgiu com uma lógica completamente diferente dos relatórios anteriores. Tanto que ele mistura uma questão que é específica de vigilância, que é a questão da notificação, com uma questão que tem relação direta com o cuidado, que é o tratamento da ILTB. Então, a lista nominal de pessoas vendas com HIV AIDS, no relatório de ILTB, ele lista todas as pessoas que têm CD4 menor do que 350, identificado no exame dos últimos seis meses, no CICEL, e que não foram identificadas no CICLON como retirando tratamento para ILTB pelo CICLON, tá? Ou as pessoas que, apesar de estarem tratando para ILTB, não foram notificadas e não foi dedicada essa notificação no sistema ILTB. Então, ele mistura as duas coisas. e tem uma área lá para você realizar o monitoramento, né? Então, assim como o GAP de tratamento, você pode estabelecer uma situação para cada caso que foi listado nesse relatório nominal. E existe também o relatório consolidado que mostra ali todas as... o agrupamento de situações que foram identificadas pelo serviço para cada uma dessas pessoas, tá? Então, para falar de cada uma das situações, quando a gente vai gerar o relatório, a primeira coisa que ele pergunta do relatório nominal é que tipo de relatório que você quer gerar. A gente pede aqui para esse relatório de notificar no ILTB ser um relatório gerado e encaminhado de parte para um outro grupo de pessoas, né? Porque qual é o nó dessa questão aqui? A ação recomendada é notificar. Por quê? Porque essa pessoa já foi identificada como em tratamento. Então, eu não tenho que buscar a pessoa para tratar. Eu tenho que ter uma ação local dentro do meu serviço que eu tenho que notificar aquela pessoa. Isso pode ser a vigilância epidemiológica do local, isso pode ser enfermeiro, isso pode ser a vigilância epidemiológica do município, seja lá o que for, né? Então, você vai gerar esse relatório de ação recomendada notificada no ILTB e vai fazer a notificação. As outras três condições que eu vou listar aqui são pessoas... são situações concretas de pessoas que aparentemente tinham indicação de tratamento de ILTB e que não foram tratadas. Quais são elas? A primeira delas é essa aqui. Então, iniciar tratamento da ILTB e notificar na ILTB. Então, são essas pessoas que foram recentemente identificadas nessa condição e que precisam ser buscadas para avaliar a necessidade de tratamento de ILTB. Tá? A outra... essa terceira situação vai estar escrito como atualizar a CD4. são pessoas que no passado já haviam sido identificadas dentro do SINC. Então, foram listadas no passado nessa situação anterior aqui, que é iniciar tratamento e notificar. Só que estão há mais de quatro meses com situação pendente de análise. Então, elas apareceram ali. Faz mais de quatro meses que elas apareceram, que elas apareceram no SINC e aparentemente o serviço ainda não fez nada. Tá? E tem essa outra questão aqui, que é o novo CD4 maior que 350, identificado automaticamente, que são pessoas que no passado tiveram CD4 menor ou igual a 350, mas que não foi feito nada e que o próprio Ministério da Saúde identificou um exame novo com CD4 maior que 350. Isso mostra que a gente está demorando para fazer as coisas. Então, quanto mais gente a gente estiver nessa condição, mais o serviço demorou para olhar o passado, né? pelo menos quatro meses, porque quando dá quatro meses ele entra aqui, né? E, por outro lado, em algumas situações você pode listar todas essas condições, mas como eu falei para vocês, o ideal é a gente, pelo menos a questão da notificação, a gente gerar separadamente, tá? E aí, quais são as condições que a gente pode encontrar? Para as pessoas que só tinham, só estava pendente a notificação, eu vou lá, vou notificar e vou escrever paciente notificado no ILTB, vou monitorar dessa forma. Então, essa pessoa vai sair daquele gap do ILTB, lembrando que o gap do ILTB não é só um gap de tratamento, é um gap de notificação também. Então, nesse caso que eu monitorei como notificado no ILTB, no ILTB, é porque esse caso a única ação recomendada era notificar, ele já vinha tratando. A outra situação que eu posso me deparar são pessoas que tinham indicação de tratamento, mas eu olhei lá e ele já tratou no passado. Então, eu vou monitorar como o paciente já tratou o ILTB no passado. Então, esse caso vai ser retirado do gap do SINC e do ILTB. A outra situação são pessoas que você faz e indicou o tratamento do ILTB. Até o termo é inadequado, não é, Jô? A gente já começou com eles inúmeras vezes, porque o fato de indicar não significa que tratou. O certo aqui era iniciou o tratamento para ILTB. Se iniciou, esse caso seria retirado. A outra questão aqui é iniciar o tratamento da ILTB e notificado no ILTB. Então, eu fiz as duas coisas. A outra condição são pessoas que apesar de terem indicação, o paciente recusa o direito dele e a gente vai monitorá-la como o paciente recusa o tratamento. A diferença é que esses casos de cima, apesar de serem retirados, esse aqui não, ele continua dentro do gap, porque ele não tratou, ele teve indicação e ele não tratou. Esse outro aqui, tratamento do ILTB, da ILTB não indicada. São pessoas que apesar de terem indicação, o próprio médico julgou que o risco associado ao tratamento supera as vantagens de realizar aquele tratamento. Então, esse caso se mantém no gap. Uma outra situação são as pessoas que já trataram tuberculose no passado. Quem tratou tuberculose no passado não tem indicação de tratar ILTB agora. Então, esse caso também que foi monitorado dessa forma, o caso é retirado do gap de tratamento do ILTB. A outra condição são pessoas que têm sintoma de tuberculose ativa. Esse também a gente tem um nó com o ministério. Nosso ponto de vista esse não deveria ser retirado porque não necessariamente ele tratou. Ele pode ter o sintoma que parece de ter bem e no final vai ser uma pneumocistose, vai ser uma pneumonia. Todo caso, toda vez que você monitora um paciente como paciente com sintoma de TB ativa, ele tira o paciente do gap de tratamento. se ele mantiver o CD4 menor do que 350 vai poder voltar. A outra situação são pessoas que tiveram indicação de tratamento para TB. Então, essas condições sim, tem que ser tiradas. Então, você não vai fazer tratamento de ILTB para alguém que tem indicação de tratamento de TB. Você vai monitorar como indicado tratamento para TB e ele vai tirar essa pessoa do gap do ILTB. Pessoas que foram a óbito a mesma situação. Então, esse óbito, lembrando, ele vai ser informado no SINC, a gente tem que ir lá no CICLON para informar esse óbito no CICLON. Algumas vezes, o próprio sistema identifica esse óbito e aí ele vai lá dentro da tela do monitoramento de ILTB do SINC e ele mesmo, o próprio ministério vai colocar óbito informado no SINC. Botei no SINC não, era no CICLON. Óbito informado no CICLON, tá? Então, ele identificou automaticamente aquele óbito dentro da busca dele no cruzamento de dados dentro do CICLON. É o segundo, tá aqui, não passou até o CICLON? Passou, né? É o terceiro aqui, óbito informado no CICLON. O segundo aqui, eu identifiquei com o óbito e eu lancei dentro do monitoramento do ILTB. O terceiro, o próprio ministério identificou o óbito dele. Entendeu? Um eu lancei no SINC, depois eu vou lá e atualizo no CICLON. Só que, às vezes, eu não lancei, mas o ministério já achou. Então, ele mesmo carimba essa condição. Óbito informado no CICLON. Tem uma outra condição que aquele paciente não é acompanhado dentro daquele serviço. Ele só fez exame de CD4 dentro daquele serviço e ele é seguido na rede privada e quem vai ter que lidar com toda a questão da ILTB vai ser o médico da rede privada. Então, nesse caso aqui, eles mantêm um gap do ILTB e o nosso papel é fazer o contato com esse médico para informar dessa necessidade. Algumas vezes, esses casos, eles vão ter mudado de status. Pode ser que esse caso, por exemplo, o cara tenha realizado um exame na rede privada, um novo exame e o CD4 dele é de 500, 600, acima de 350. Então, nesse caso, ele vai sair da indicação do tratamento da ILTB. Outra questão são pessoas que moram ou foram transferidas para fora do país, que a gente tem como sinalizar lá. O novo exame de CD4 identificado na rede privada, que nesse caso o Ministério não consegue identificar, isso é mais uma informação trocada entre os serviços. E o novo CD4 identificado automaticamente pelo Ministério da Saúde. quando o Ministério mensalmente faz esse cruzamento de dados e de Cicel, Ciclon, o sistema ILTB, quando ele identifica essas pessoas com o novo CD4 acima de 350, ele automaticamente carimba essa pessoa como CD4 acima de 350 e tira ele do gap do tratamento da ILTB. Alguém de vocês começou a trabalhar o relatório de ILTB, acho que isso é uma coisa importante, porque normalmente é o último relatório que a gente trabalha com todo mundo, dentro das nossas capacitações. Uma pergunta e uma sugestão. A Ângela do Francisco Moura está dizendo que no ILTB não tem opção para círculo em tratamento e outro serviço. Tem um aqui, que é aqui, ele coloca como rede privada, na verdade, ele não coloca como transferido. Quer ver? Quer ver? Deixa eu ver aqui o monitoramento da ILTB. Paciente Moura foi transferido para o exterior, né? Porque quando a gente foi discutir isso, a lógica deles é você vai fazer o contato com o outro serviço e se esse cara está no outro serviço e está fazendo exame, na hora que ele faz o exame no outro serviço, ele sai do gap de tratamento do serviço anterior e vai para o gap de tratamento do serviço atual. atual, né? Então, na lógica deles, eu migrei para um outro serviço, serviço público, dentro do próprio, no nosso país, é uma questão de tempo para ele aparecer no relatório do outro, entendeu? Aí, eu quero dizer exatamente isso, que não funcionou no caso dela, porque ela tem um usuário que já fez carga viral em outra unidade, já até que botava em outra unidade, não sabe o gap do tratamento do PTB dela. Entendi. Minha sugestão era entrar em contato com a unidade, ela até que está em contato da que já sabe, né? E perguntar se ele já fez o tratamento da ILTB, qual o status adequado e ela mesma atualizar o sistema, certo? Ou orientar já para eles iniciarem o tratamento lá, enquanto o Ministério não arruma. Esse é o relatório mais recente, conforme a Simone falou, e eles estão arrumando algumas coisas, mas enquanto não arruma, a gente precisa cuidar do usuário, né? Então, entrar em contato com a unidade, avisar que ele não fez o tratamento da ILTB, para eles começarem a fazer, porque provavelmente ele não está na relação daquela unidade, e aí você mesmo monitora, dependendo da situação que estiver lá, né? É. O verificacional é igualzinho, se os dados são iguais, né? Porque às vezes pode estar alguma diferença de dados. não é? É, também tem isso. Às vezes ele está aparecendo ainda no seu, porque no seu, ele tinha um cadastro, e quando ele chegou no outro, duplicaram o cadastro dele dentro do Cicel, né? E aí, e às vezes no outro, quando duplicaram o cadastro, ele já nem dava mais com indicação. então pode ser uma situação, né? Eu te sugiro, inclusive, se você puder mandar esse caso para a gente, porque a gente consegue investigar mais a fundo aqui, a gente consegue entender melhor o que está acontecendo, até porque se for um problema também lá dentro do Ministério, desse relacionamento entre as bases, a gente consegue ter um exemplo para mostrar para eles. Toda vez que vocês identificarem alguma coisa que estiver muito fora da curva, vocês mandem para a gente, porque toda queixa que a gente faz, eles falam, eu preciso de um nome que eu preciso investigar para ver se é uma questão dos scripts lá para gerar os relatórios ou se é uma questão de duplicidade e aí a gente consegue investigar. Então, sinta-se à vontade para mandar para a gente, é muito bem-vinda, porque é assim que a gente melhora o CIC, é levando as condições e investigando o que está acontecendo. Tem um ensaio aqui sugerindo que o sistema podia conversar com os exames do IGRA, né? Os IGRAs reagentes que são enviados para o IAE. Assim, poderia também identificar os pacientes assim, que são considerados assim, da 350. É que a rede é diferente, né? Acho que existe um problema do próprio Ministério, né? A rede que traz os resultados do IGRA não é a mesma rede, não é uma rede ministerial, não é uma rede federal, então, a gente não... Isso é difícil lidar com isso para eles, acho meio complicado. E, todo caso, essa condição aqui é uma condição que é mais nevrálgica, o ponto mais nevrálgico, porque as pessoas com CD4 mais baixo são as pessoas que têm risco muito maior de adoecer pela tuberculose, né? Ela está procurando uma solução para a gente recargar as assinaturas de 150 também, né? Será gravado? Bem... Verona, eu tenho que iniciar conversa com os médicos e já está solicitando CD4 para aqueles que têm indicado a CD4 independente dos médicos. É, só uma coisa para esclarecer, esse termo atualizar CD4 é uma coisa que a gente também não gosta. Na verdade, não é que eu preciso do outro CD4, é que eu preciso tratar a ILTB, porque essa pessoa não tem o CD4 novo, né? Então, eu não vou esperar o CD4 novo para tomar uma decisão se eu vou tratar ou não vou tratar. A questão é, faz mais do que quatro meses que ele foi identificado com o CD4 baixo e até agora eu não fiz nada. Tem chance de CD4 estar maior? Tem, pode ser que não esteja. Então, em vez da gente solicitar um CD4 novo, esperar por um CD4 novo, às vezes esse tempo de achar o paciente, solicitar um CD4 novo, coletar e esperar o resultado, é o tempo que você tem para iniciar o tratamento da ILTB com base no CD4 anterior. né? Então, a gente, quando eles se soltaram, isso a gente demorou para entender, né, Jô? Mas o que é isso? Não fazia muito sentido para a gente, porque, na verdade, a questão é, ou eu trato com base no último CD4 que eu tenho ou eu não trato com base no último CD4 que eu tenho. E o último que eu tenho é aquele lá. Tem tempo? Tem tempo. Mas paciência, né? A gente tem que lidar com o que a gente tem, porque, às vezes, aguardar é um tempo que é perdido, né? Não, e muitos até são do CD4 recente, porque ele traz para cá o CD4 que não foi realizado nos últimos quatro meses. E a orientação é a cada seis meses, né? Então, muitas vezes, o CD4 nem precisa ser atualizado. Ele dá uma indicação clássica de afastar a tuberculose e fazer o tratamento da ILTB. Depois que isso é o CD4, você se acumprida, porque você vai ter que investigar se ele tem indicação de ILTB. é o tratamento da clínica ou o tratamento de pé ou o ICB. É, o IGRA. Acho que é isso, né? É. Então, assim, quando a gente vê as pessoas nessas últimas duas situações, né? O CD4 automaticamente identificado acima de 350. E esse atualizar CD4, a gente fica muito incomodado, porque o ideal é que a gente busque essas pessoas no começo. A pessoa tem indicação, que é esse primeiro ponto aqui, né? Iniciar o tratamento de ILTB e notificar no ILTB. A gente quer tentar lidar com a maior possibilidade possível de pegar as pessoas nessa fase, tá? Outra pergunta aqui, assim, se o paciente em tratamento para ILTB descontinua o tratamento. Suspende o tratamento, continua o tempo de tratamento em seis meses, como colocar no SIN? No SIN que você não vai fazer nada. Da partir daí... Você já iniciou. A partir daí é tudo lá no sistema UTB, tá? No sistema no SIT-TB, né? Que é onde o UTB está relacionado. É lá que você vai ter que prestar conta com relação ao tratamento da ILTB. Dependendo do tempo de atraso, você tem que reproduzir. Isso, é. Exatamente. É chato novo a vontade. Exatamente. Então, tudo depende do tempo que o paciente ficou em atraso de tratamento. Tem uma pessoa da turma americana também que está colocando que lá no serviço CD4 maior de 200 e com carga viral baixa, o médico acompanha e não indica tratamento de ILTB. É, não é a recomendação, né? A recomendação é tratar todas as pessoas que não têm contraindicação ou que não realizaram tratamento de tuberculose ILTB no passado se o CD4 for menor de 350. Vou contar a situação para vocês. Eu tenho um paciente com carga viral, tá? Não tem nenhuma carga viral e nem com tempo de seguimento também. Eu tenho um paciente meu que tem... Está comigo há mais de 20 anos e ele... O último CD4 dele era de 800. Em 2015, quando a gente parou de fazer CD4 de acordo com a recomendação do Ministério, de pessoas que têm CD4 acima de 350 com carga viral indetectável a gente não repete CD4, né? Dois CD4 acima de 350 com carga viral indetectável não precisaria mais repetir CD4. E em 2015 ele tinha 860. E aí agora em 2022 ele apareceu para mim com o nó do hepático. Ele é um ex-etilista, apareceu no nó do hepático, carga viral sempre indetectável, mega delante ao tratamento e eu resolvi fazer um novo... um novo exame para ele. e o exame dele ele veio com CD4 de 280, 300 e pouco. Eu vou tratar ele também dele. Ele está sob risco, né? A unidade dele baixou, a gente sabe quanto menor o CD4, maior o risco de desenvolver a tuberculose latente. Eu não vou fazer o exame dele porque independente do exame dele ele tem indicação. Então é isso, não tem a ver com tempo de tratamento, não tem a ver com carga viral. Tem a ver com risco de adoecimento. Essa pessoa está sob risco. Minimamente por conta do CD4, né? Tanto é que se a pessoa tem viragem de PPD ou tem um ígra reagente com CD4 alto e carga viral indetectável, a gente também precisa tratar da ILTB. Tem um aqui também falando de adesão. Caso paciente de tratamento de ILTB e desse continuo era o tratamento... É porque a Ju falou, eu acho. Não entendo. Mais alguma dúvida, gente? Bem, se surgir outra coisa que vocês lembrarem, a gente continua por aqui, tá? Uma outra condição aqui é o relatório de AIDS avançada, né? Então, esse relatório, um relatório nominal de pessoas com contagem de infóxidos do CD4 menor que 200 células em exame realizado nos últimos seis meses. Isso é importante também porque esse relatório não lista as pessoas que não fizeram exame nos últimos seis meses. Às vezes eu posso ter uma pessoa que não está em abandono de tarde, está seguindo, enfim, não está em outro relatório, mas o último exame dela é menor do que 200 células, né? Mas só o exame dele foi realizado há mais do que seis meses. Então, de novo, eu não estou vendo todo mundo, estou vendo uma parte, uma ponta do iceberg aí, tá? Essas pessoas precisam ser vistas com carinho, são pessoas que têm prioridade no acesso às nossas políticas todas aí, né? Então, a grande questão de relacioná-las é entender que para essas pessoas a gente tem um jeito diferente de trabalhar, né? Então, a gente tem consultas realizadas a intervalos mais curtos, a gente tem tratamento de infecção oportunista que vai ser realizado, tratamento da ILTB, então tem uma série de condições que são específicas para a população de maior risco, tá? Também, esse relatório é só um relatório nominal, não é feito nenhum tipo de estabelecimento de situação para essas pessoas, é só para o serviço ter listado essas pessoas que estão sinalizando aí os diagnósticos tardios, e as pessoas que muitas vezes retornam do abandono com essa situação, né? Não são pessoas novas no serviço necessariamente, mas são pessoas que reiniciaram o segmento depois de um tempo de abandono e que voltam para a gente com o CD4 baixo, tá? Esse aqui eu vou pular, que é do M-Pox, tá? E trouxe aqui um último slide mais para a gente discutir, que é o slide do grande desafio, né? que é a incorporação do monitoramento clínico independente da ferramenta que está sendo utilizada, a gente está falando o SINC aqui, mas a gente teve contato com alguns municípios pequenos que faziam monitoramento clínico por planilhas Excel de uma forma extremamente boa, assim, sabe? Então, não tem problema, o SINC é só a ferramenta, a gente está preocupado que essas pessoas estejam sendo monitoradas, né? Então, o desafio de realizar esse monitoramento clínico contínuo é incorporar esses processos dentro da rotina, né? Então, ter desenhado rotinas do serviço que incorporem monitoramento clínico mensalmente, envolvendo o maior número possível de pessoas da equipe e sabendo que é necessário um apoio da gestão para isso, né? Porque o gerente precisa estabelecer essas rotinas, dar tempo para as pessoas discutirem casos, ter ferramentas importantes dentro do serviço, então, desde o equipamento, o celular, montar os fluxos, enfim, a gestão é imprecidível para que isso aconteça, né? Fazer o monitoramento do monitoramento, né? Esse monitoramento está acontecendo, isso é uma coisa importante, tá? É isso. A gente... Então, dúvidas e situações esdrúxulas que vocês encontrarem, mandem para a gente, a gente faz essa interface aí com o Ministério para tentar resolver, primeiro a gente investiga localmente, porque às vezes são situações que a gente mesmo consegue dar uma solução, mas, independente disso, contem com a gente para qualquer coisa, tá? Vocês querem conversar? Tem mais alguma situação que vocês vivenciaram, alguma coisa que vocês queiram contar, alguma dúvida que vocês queiram tirar? Não. Alguém quer abrir o som, falar alguma coisa? Já é, pessoal. Pode falar. Pessoal, bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. bom dia a todos, Nilva, Leite, Sônia, bom dia. Eu gostaria de trazer dois pontos, uma em relação ao paciente... e falar um pouquinho mais próximo. Se eu quiser falar um pouquinho mais próximo. Desculpa, fala novamente. Estão me ouvindo melhor agora? Sim. Tá. Um ponto que eu gostaria de trazer em relação do paciente que fez apenas um exame na unidade solicitante, no caso, a minha unidade, e depois ele segue com o seu segmento em outra unidade. Ele fica vinculado ao meu SINC. Isso eu tenho trabalhado, eu tenho mandado o meio para o SINC, o FALICONOSPRO SINC, para retirar esse paciente, que ele não consta mais na minha unidade. Esse é um ponto. Outro ponto que eu trago é em relação do paciente que faz o acompanhamento na rede privada. E nós inserimos a sua carga viral lá e o SINC não puxa essa carga viral. E um outro detalhe, sejam três pontos, é em relação ao CD4. E nós não temos aonde colocar se o paciente faz na rede privada o CD4. Ele só consegue localizar através do CICEL, correto? Então, essas seriam algumas das sugestões para a gente alinhar e conseguir filtrar melhor o SINC. Obrigado, viu? Não. Primeira dúvida eu não encontrei, mas a questão do... Eu acho que assim, de novo, a ferramenta vai ter limitações, várias limitações. Primeiro que o Ministério só tem acesso às suas próprias bases, então ele sempre vai lidar com o CICEL e CICLON. Como todo mundo retira medicamento na rede pública, pelo menos a grande maioria, um ou outro compra, enfim, traz de fora, isso é um problema menor. Com relação ao CICEL, isso vai ser sempre um limitador. E a gente tem que ficar bastante tranquilo com relação a isso, Jefferson, porque assim, principalmente nesses casos em que você... Eu acho que eu não sei se eu escutei, a primeira situação é o cara que faz o CD4 no teu serviço mas segue na rede privada, é isso? Não, foi para outra unidade. Foi para outra unidade. Só fez o exame e foi para outra unidade. Assim, a gente tem trabalhado essa questão, incentivado as pessoas a trabalharem o SINC, obviamente que olhando para os usuários. algumas situações a gente vai resolver fazendo essas interfaces com os serviços, mas você não tem que ficar angustiado se tem alguém pendurado lá no seu serviço e que você não está conseguindo dar conta porque você não tem governabilidade com aquela situação. Isso primeiro, isso vai ser uma exceção. O importante é que você esteja fazendo o que você possa fazer. O que a gente tem visto é que, por exemplo, a gente não discutiu os indicadores porque a gente achou que ia ficar muita coisa, a gente até trouxe aqui os dados, as fórmulas dos indicadores, tudo. Existe uma melhoria inevitável dos indicadores para quem começa a trabalhar o SINC porque a grande maioria das questões são duplicidades. Então, na hora que você limpa isso, o teu indicador já dá um up que é uma coisa absurda. Então, não se preocupem com isso. Acho que o importante é a gente focar no usuário e dá conta do que é possível dar. Então, assim, se eu consigo fazer um contato com a rede privada, eu vou fazer. Se eu não conseguir, se eu não acho o paciente, eu vou sinalizar ali para mim mesmo de que eu estou tentando fazer alguma coisa por ele e não estou conseguindo. Isso está no lugar do senhor presidente. Você vai falar. Das coisas que você falou, Jefferson, tem algumas coisas que a gente já sinalizou lá para o Ministério que seriam interessantes se fossem melhorias. Uma delas é que seja, por exemplo, o gap de tratamento seja olhado o último exame de carga viral realizado, a instituição substante para o último exame de carga viral, porque a pessoa muda de serviço e às vezes realmente fica pendurado na primeira unidade de instituição substante. E a outra coisa é que haviam dito para a gente que o relatório de carga viral detectável pegaria tanto o dado do Cicel quanto o dado digitado no ciclone. E a gente já sinalizou para o Ministério também que isso não está acontecendo. Supostamente, isso está na lista de melhorias que eles disseram que vão fazer. Então, a gente também já identificou esses problemas que você colocou. Até lá, tem angustiante, a gente está com o lado do nosso banco, eu sei o que é, como ele está pegando o medicamento que você é da rede privada e ele está informando o resultado para o farmacêutico que ele está colocando no sistema, pega lá e aí você mesmo insere no... Na sua própria família, na sua própria família. Vai lá no Cicel e não embora. Ele deve ter trocado medicamento ou alguma coisa, deve estar indetectado, se estiver indetectado, você vai lá e manipula como indetectado. Não importa quem foi você que fez o exame, ele trouxe o exame, mostrou o seu farmacêutico e está indetectado. Então, eu acho que você pode fazer enquanto o Ministério faz essa melhoria. e a outra coisa também, acho que poderia, se você souber qual é o serviço que o paciente que está transferindo, está, checar. Às vezes, se você entrar no Cicel, você acha o cara, se ele estiver indetectado, vou lhe falar como indetectado e seja feliz. Você entra no Cicel, procura, não está mais com você, mas você viu que depois daquele exame que ele fez, seu, ele teve um indetectado. Então, você vai lá, monitora como indetectado e pronto. Isso que a Joselina está falando é bem importante. Primeiro, eu tive que sair um pouquinho, então, desculpa se eu estiver repetindo alguma coisa que a Simone já falou. O gap de tratamento, a gente tem a possibilidade de monitorar, então, a gente fica um pouco mais aliviado porque vai vendo o número mudando no próprio site, no próprio sistema. e uma coisa que a gente orienta com relação ao gap é assim, entrei no relatório de dispensa do Ciclom, vi que essa pessoa está tirando remédio em outro lugar, pode monitorar como já em tratamento, não faz mal que não é na sua unidade. Os outros incomodam porque você não tem como tirar a pessoa daquela lista que está ali no SINC. mas, gente, se vocês estiverem fazendo monitoramentos, se estiverem conseguindo resgatar as pessoas, se o processo de trabalho estiver instituído, esquece o número que está no SINC. Então, o importante é o controle que vocês têm da melhoria do processo de assistência. E aí, vocês falam para a gente também, para de encher o saco, não estou fazendo, tá? Não, a gente até conversou com a Marilisa porque dentro do programa de qualificação, é fácil a gente ver o trabalho das pessoas dentro do gap de tratamento porque os números vão estar mudando e a gente vai estar vendo isso. A carga viral detectável, o abandono e o restante, a LTV também dá para ver, mas a carga viral detectável e o abandono são duas questões muito importantes, a gente não vai enxergar, mas talvez o monitoramento disso tenha que ser pelas planilhas locais de vocês, né? Porque a única coisa que a gente vai conseguir ver impacto vai ser as limpezas, né? Então, os ópticos que vocês registraram, aquela pessoa vai parar de aparecer e os cadastros inativados porque o paciente mudou para outro país. Todo o restante do trabalho é um trabalho que, de fato, baixando o relatório, a gente não consegue enxergar, mas vocês sabem, eu acho que o mais importante é isso, é vocês saberem e a gente, de repente, né, Joselita, porque eu acho que entra como essas mudanças dos indicadores entram para o selo, né? Para a proteção do selo. Então, na hora de fazer esse cálculo desse indicador, talvez seja interessante a gente utilizar as planilhas de 1,6, né? E enxergar esse contato. Eu só insisto na utilização do SIM, na correção dos bancos, porque é ele, são esses sistemas que o próprio Ministério utiliza para funcionar o Brasil mediante as metas 1,5, 1,5, 1,5. E a limpeza só pode vir de taxa para cima. O Ministério não tem condição de fazer essa limpeza, essa unificação, né? Tem até uma outra pergunta aqui, mas eu já acho que a pessoa se equipe. Só falar uma última coisa, assim, o Ministério promete que tem uma aba de monitoramento, né? E aí, em algumas situações, a gente vai ter que sempre olhar, por exemplo, é diferente do gap, né? O gap, que a pessoa, ela só inicia a terapia antiratoviral uma vez, porque ela, né? O gap é nunca ter iniciado. A carga viral e o abandono, não. Eu posso ter alguém que parece que era uma carga viral detectável e que, na verdade, eu vi que a pessoa está em supressão viral e monitorar como suprimida, mas pode ser que 15 dias depois ela faça uma carga viral e, de fato, ela seja uma carga viral detectável. E eu vou ter que olhar de novo, né? Então, isso mostra a complexidade do próprio sistema, porque algumas coisas que foram monitoradas eu nunca vou poder parar de olhar, porque, de fato, elas são situações mutáveis, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, por isso que a gente sempre trabalha com foco, obviamente, na utilização da ferramenta, mas principalmente na ação, porque na hora que o serviço estiver bem organizado para dar conta disso tudo, esses números vão ser cada vez menores. Vai picocar cada vez menor. Principalmente LTV, do jeito que está hoje. LTV, do jeito que está hoje, é qualidade da função da sua unidade. Porque todo paciente que se deporte abaixo de 250 tem trabalho LTV. Então, isso já resolve na entrada do usuário. e é esgotável, né? Porque se você trata hoje e dali a três meses ele subir para 400 ou cair para 350 de novo, você não vai no médico. É esgotável. É esgotável. Então, é uma coisa meio... a qualidade da idade vai se interessar na idade. Então, pense nisso, reveja seus fluxos, restabeleça suas atividades desde a entrada do usuário. Para poder ele nem ir para o gueto. E a gente aprendeu uma grande lição, né? Porque vamos combinar que a gente sempre identificou as nossas coisas muito mal, né? Ninguém se preocupava se abreviava nome no pedido de exame, na receita. E agora a gente está vendo o peso disso, né? Com essa questão das suplicidades. Então, acho que a gente vai aprender também a cuidar um pouco melhor dos dados, das informações que a gente tem para não apanhar o futuro, né? Tem três questões. Tudo bem, Jefferson? Liliane? É, Liliane. Liliane? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? A Carol, que é a farmacêutica, ela está com uma dúvida, aí a gente gostaria de estar verificando aí. A gente gostaria de perguntar mais a gente em relação às duplicidades, né? é como que a gente resolve sem ter perda de dados do paciente, né? É... É, entendi. Você está falando... Porque, assim, ó, às vezes, a gente, quando vai puxar essas duplicidades, aparecem várias duplicidades, vários cadastros do Cicel e alguns do Ciclon. A gente estava... Alguns a gente alterou, né? Lá a gente tem a capacidade de... A gente consegue modificar os dados, mas a gente não consegue ver qual que está ativo no Cicel. Seria o laboratório só que faz essa alteração, a gente da farmácia faz, só o do Ciclon. Como que seria esse procedimento pela gente na farmácia? Ela quer saber como para duplicidade ou já vou ler? A Bauru também quer saber. A Bauru tem as seguintes dúvidas, por favor, Ana. Como unificar ou eliminar a duplicidade do Cicel e Ciclon? Bem, eu vou começar... Tem uma coisa que a gente não falou aqui, né? De um tempo para cá, paciente novo que chega para fazer cadastro, no Ciclon, que a gente imagina que o primeiro cadastro é no Cicel, que a pessoa primeira faz exame para depois retirar medicamento, né? Quando ele chega na farmácia para fazer a primeira dispensa dele e a farmácia digitar o nome dele, o próprio sistema busca na base cadastral aquela pessoa e se ele já existir dentro do Cicel, ele traz aquele cadastro e fala é esse aqui e eu posso aproveitar aquele cadastro para começar a usar as dispensas do Ciclon. Isso, infelizmente, foi feito só agora, né? Quiseram isso ter nascido desse jeito, se tivesse nascido assim a gente não teria tanto problema, né? Então, esse é o primeiro ponto para você liberar, evitar as duplicidades. Então, sempre aproveitar o cadastro para trás que te forneceram. Só que se isso já está acontecendo, eu acho que é aquilo que a gente já falou aqui, eu não sei se você chegou um pouco depois, Liliane. Então, assim, a gente sempre, dentro do Ciclon, vocês estão dentro da farmácia, vocês vão pegar o dado correto do paciente e vão manter todos os dados, todos os cadastros do Ciclon dele idênticos, tá? E para a farmácia, para a farmácia não, para o laboratório, para o cadastro do Cicel, você vai encaminhar esses dados para o laboratório fazer a correção de lá e deixar idêntico ao seu cadastro do Ciclon. Depois, uma vez feito isso, a farmácia vai solicitar para o Ministério a unificação das dispensas. Então, a partir do momento que o Ministério fizer isso, se ele tivesse tido três cadastros no passado, se ele unificou as dispensas, vai aparecer um cadastro só com tudo das três, agrupados numa sequência lógica por data, tá? E o laboratório deveria, deveria ser um laboratório para fazer um... Fazer a solicitação para o Cicel de fazer a unificação dos resultados de exame. Então, se ele tinha dois ou mais cadastros no Cicel, esses exames também seriam listados todos em um cadastro só. Esse é o grande desafio do... Nossa, agora é isso. É desse jeito que a gente vai ter ideia. Quantos pacientes têm tratamento? Quantos pacientes vivem com HIV no país? Quantos pacientes, né, realizam o exame na rede pública? Hoje, a gente não sabe. a gente tem ideia e a gente percebe que é muito menos do que a gente imagina, porque tem muita duplicidade nas bases, né? Nós tivemos um caso aqui... Nós tivemos um caso aqui que com a unificação do Cicel perdeu-se o histórico da carga viral. Mas não é para perder. Então, esse caso... Nesse caso, o que a gente faz? Quem fez a unificação? Oi? O Ciclom. Quem foi que fez a unificação? Não, então... Quem fez? A unificação... A própria unidade, ela não pode fazer a unificação porque perde. A Simone falou sobre isso, perde o histórico. Essa unificação, ela tem que ser solicitada para o Ministério. A unidade, ela nem pode notivar, nem pode tentar fazer... O que a unidade tem que fazer? Ela tem que pegar os dois cadastros do Ciclom e deixar-lhe idênticos. Mesmo o nome de mãe, mesmo o nome do pai, mesma data do nascimento, mesma cidade do nascimento, são quatro. O nome da mãe, cidade do nascimento, cidade e data do nascimento. O nome dele. E o CPS. E o CPS. Deixe os dados iguais e pega esse e-mail e manda para o Ministério. O Ministério, olha, fulano e fulano, só uma vez essa pessoa, por favor, anifica esse cadastro. Toda vez que a unidade faz isso na própria unidade, ele perde o histórico. Ele perde o histórico. E como é que pode solicitar para o Ministério agora resgatar esse histórico? Eu não sei. Acho que pode mandar um e-mail para o Ministério da mesma forma e dizer que o histórico foi perdido para eles reativarem e unificarem. A questão é assim. Então, a farmácia mexe no cadastro do Ciclom. O laboratório mexe no cadastro do Cicel. Se em algum momento a gente fizer essa... Para não correr risco. Deve ter acontecido isso. Sem querer. Acho que vocês mexeram no cadastro do Cicel. E aí vocês devem ter apagado um cadastro que tinha alguma coisa importante ali, entendeu? Ou inativaram. Uma coisa que você precisa ver se mesmo mexer, você inativou. Não foi inativado. Foi só pareado. Mas então, só que o que aparece para a gente é assim. Naquela data da coleta, aparece, vamos pôr assim, a carga viral sumiu, mas o CD4 está. Então, porque provavelmente o cadastro que estava pendurado, onde estavam penduradas as cargas virais, foi algum cadastro que você mexeu para alguma coisa, entendeu? Por isso que o mais provável é que tenha inativado. E aí na hora que você reativar, apareça. Pode ser. Dá uma olhada. Você quer mandar esse nome para a gente? Manda para a gente. Manda para a gente, por favor. A gente vai dar uma olhada. Eu mando outra vez da Goeli, então. Pelo WhatsApp da Goeli. Acho que a Simone está falando da questão, e a Joselita, de não inativar, não fazer nada a não ser deixar o cadastro idêntico. É muito importante, gente. Aqui no CRT, a gente tem a sorte, digamos assim, de ter o laboratório executor dentro da própria unidade. E há algum tempo, alguém só fecha o microfone um pouquinho, por favor. E aí, há um tempo atrás, num ímpeto de boa vontade, um funcionário do laboratório, em vendo as várias duplicidades que tinham no Cicel, resolveu dar uma limpada no banco. Então, aqueles cadastros que não tinham exame recente, ele começou a inativar. Os pacientes sumiram do ciclomo. Entrou um monte de gente no nosso abandono. Foi, assim, um caos. E o reverso é verdade. Quando a farmácia começa a inativar, também gera um caos. Então, a gente até conseguiu ir atrás, reverter alguns casos, não foram todos. Então, isso é muito importante. Não inativem cadastro de jeito nenhum. Uma pergunta aqui de Bauru, em caso de mudança de identidade de gênero, quando ocorre troca de nomes no CPF, ou também em caso de troca de nome por casamento de bóssia? Qual o procedimento? É, você, no ciclomo, você vai entrar no cadastro vigente da pessoa e fazer a troca, tá? E isso fica registrado no histórico de mudança. Quanto à questão do CICEL, você deve enviar para o laboratório uma cópia do documento, por exemplo, né, o RG, junto com a solicitação de exame, pedindo correção do nome. Não é para abrir outro cadastro. Isso é... A população trans, a gente também tem tido muito problema, porque ao invés de pegarem o cadastro anterior e corrigir o nome, estão abrindo na rotina um novo cadastro, agora com o nome corrigido. E isso está gerando um monte de duplicidade. Então, acho que ficou claro, né? Qual é o procedimento? Ângela, no CTA, professor Morato, pergunta se seria possível, se ela consegue colocar o assinamento do Pox que foi realizado. Ou o sistema, em algum momento, não está... Não. Aquela lista era mais uma lista de apoio para as pessoas saberem quem buscar, né? Então, é só isso. Todo registro é feito dentro do... Como chama aquela coisa de vacina? Do CIC... Enfim. É o sistema de vacina lá do Estado, tá? Então, é feita ali. Então, o Estado não... Então, aquela lista é uma lista de apoio. A primeira dieta pergunta se vocês vão ter acesso às famílias do Excel somente da unidade. Somente da unidade. se nós temos acesso, a gente consegue enxergar o Excel do Estado inteiro. A gente consegue ver as famílias do Estado inteiro. Só que a gente não... Do CIC. Só que a gente não vê, obviamente, o tratamento que vocês fazem para a carga viral detectável, para abandono de tratamento. A gente só consegue ver o que vocês fazem de monitoramento diretamente no sistema, que é o GAP de tratamento e o ILTB, tá? Então, o que eu conversei aqui um pouco atrás é que é importante que essas planilhas de carga viral detectável e do abandono, vocês estejam trabalhando ativamente para a gente poder, no futuro, né? Se a Maria Elisa for fazer alguma auditoria com relação ao programa, vocês terem um instrumento para mostrar, né? Mostrar o trabalho de vocês. Tá? Mais alguma coisa, gente? Não esqueçam de assinar a lista de presença. Então... Você mandou a lista? Não esqueçam de assinar a lista de presença. Olha, à tarde, a gente vai repetir às três da tarde, entre três e cinco. Se ficou algum ponto, vocês estão convidados novamente, não tem nenhuma restrição, tá? Podem participar de novo. E essa coisa da duplicidade, ela é complexa mesmo? Quem não entendeu, quem não sabe, pode mandar um e-mail, a gente não passa a passo e pode enviar. É complexa, é frustrante, né? Porque a gente quer limpar e não consegue limpar por causa da duplicidade. Mas, gente, é um trabalho de formiguinha. A gente começou a fazer isso agora e a primeira coisa que a gente tem que aprender é não continuar repetindo o erro. Então, puxa o cadastro do Cicel. Não fica a criar vários cadastros porque é mais fácil. Utiliza o cadastro que está lá, corrija o que está lá. Aos poucos, isso vai melhorar, mas nesse momento a gente tem que ter paciência que é o que a gente tem na mão, né? Um dado ainda é sujo. Muito bem. Se ninguém tem mais nada, eu só quero agradecer a presença de todo mundo, a participação de todo mundo. A Milria e a Simone por terem vindo e dedicado. Que bom que vocês estiveram aqui com a gente. E vocês podem se despedir já e é isso. Bom, tchau, gente. Se alguém voltar de tarde, estaremos aqui de novo. Lembrando que, assim, nós somos, eu e Simone, somos a referência para o monitoramento clínico, para a questão do SINC. Então, a gente está sempre disponível, seja por e-mail, por telefone. Então, contem com a nossa ajuda. É isso. Estão estando de tarde aqui. A gente carrega o SINC com muito carinho. A gente sabe das pernas mancas que ele tem e dos braços tortos. Mas a gente sabe que isso é um ponto muito importante para os serviços, né? O monitoramento clínico é o que vai fazer a diferença daqui para frente. A gente, durante muito tempo, a gente se apoiou em medicamentos melhores, a gente quer remédio melhor, a gente quer isso, a gente quer aquilo. A gente já equacionou esse problema, né? A gente tem medicamentos bons, fáceis de tomar. As pessoas que se infectam são as mesmas, né? Então, isso também mudou. Então, agora a mudança está aqui dentro da gente, está dentro do serviço. E uma delas, o que é dentro daquilo que a gente pode fazer, é ter o olho, é vigiar melhor as pessoas que estão escapando aí para as lacunas, né? Então, de novo, né? O meu amigo falou, a gente quer que tudo sempre fique melhor, a gente entende as limitações, mas a gente também aposta muito nisso, porque eu não sei se alguém de vocês é do passado, mas era inviável fazer monitoramento clínico antes do SINC, a gente não tinha nada. Imagina o CRT, que tem 8 mil pessoas ativas em segmento, a gente não tinha a menor noção de como a gente ia buscar as pessoas. A gente percebia quando elas estavam chegando mal, doentes, muito doentes. Agora a gente pode prevenir muita coisa. Então, faça um bom uso da ferramenta, porque ela é importante, tá? Pode ser chato no começo, mas com o tempo vai ficando cada vez melhor. Então, obrigada, gente. Tchau, tchau. Até depois. Tchau, tchau. Desculpa, Tio. Minha tarde, eu não vou estar com vocês. Você conseguiu? Não, eu tinha que sair. Não, tá. Tá, se ligou? Não, tá aberto. Era ótimo. Minha tarde, não. Tá aberto. Agora fechou. A gente não vai falar mal de ninguém. A gente não vai falar mal de ninguém. que nem vai falar mal de ninguém. Eu não vou falar mal de ninguém. Obrigado.